Olá, olha quem está de volta, euzinha aqui, Ju Ginger, pois é. Decidi voltar com uma parte 2 sobre o wokeismo, sim, e agora nessa parte 2 eu trago novidades para vocês também, novidades que foram decididas ontem, então assim, fresquinho, crocante, acabou de sair do forno, afinal o tema ele é realmente vasto, mesmo sendo assim, a sua última parte, a parte mais aplicável na modernidade, digamos assim, ela é até recente, mas por ser um tema tão complexo e com impacto tão grande na sociedade, nas nossas vidas, eu decidi fazer algo por mim, por vocês, por todos nós aqui, e fazer então um especial sobre o wokeismo, das suas origens, basicamente dividindo ali passado, presente e futuro, então as suas origens, como ele se desenvolveu e para onde ele vai, certo? Ontem, lógico, eu li alguns textos apenas, eu sei que ficou às vezes até um pouco confuso, né, como eu falei para vocês, eu estava lendo aqueles textos na hora em que estava fazendo o programa, então não foi nada muito planejado, preparado, né, organizado, eu simplesmente dei de cara com aquele texto, depois encontrei a tradução, né, o texto do Fezer, que eu estou falando para vocês, né, do que é o wokeismo, e eu acabei encontrando a tradução feita pelo Helken, né, no blog dele, e não quis nem perder tempo, falei, preciso falar desse assunto, preciso ler esses textos e colocar aqui vários argumentos, pontos de vistas sobre a origem do wokeismo, e lógico, vocês puderam ver ali, desde a parte mais extrema da esquerda, dos liberais, e algumas visões de conservadores, tanto católicos, quanto liberais, na verdade são todos liberais, mas vocês entenderam, né, mais de centro, mais de direita, foquei um pouco neste lado, e hoje eu trago uma segunda parte de uma continuação desses artigos de outras pessoas, eu vou voltar aqui em um artigo do Fezer, o último artigo dele sobre o wokeismo, e para vocês que estavam interessados, eu já publiquei tantos PDFs de todos os livros que eu citei aqui, eu quero agradecer demais ao pessoal que me mandou o link, muito obrigada, descobri novas duas plataformas para pegar PDFs úteis demais, eu já achei tudo lá, muito melhor que o Archive, maravilhosas, perfeitas, sem defeitos, então agora eu estou em paz comigo mesma, estou muito tranquila, porque eu não preciso gastar dinheiro com livros que eu não sei se são bons, e se eu realmente irei usá-los, né, se eu teria essa necessidade de adquirir e pagar por eles, antes eu dou uma olhadinha no PDF. Então, estão lá publicados no canal fechado de apoiadores, se você não tem o link, se você é apoiador, ainda está no Apoio Coletivo, o link está lá. Se você é assinante do Shockwave Stream, este link foi publicado na parte comunidade, lá onde eu deixo os recadinhos, né, é o nosso Twitter particular, digamos assim, eu compartilhei o link com vocês lá também, então é só entrar em comunidade, lá dentro do Shockwave Stream, que o link do grupo, do grupo não, do canal fechado no Telegram, está disponível para vocês também, tá, para todos os assinantes. Então, se você ajuda a rádio, eu ajudo vocês, é assim, muito, muito fácil. Então, tem os PDFs lá, vou até dar uma olhadinha aqui, para confirmar para vocês tudo que eu postei no canal fechado, aqui, muito bem, então vou voltar lá em cima, ó, Central de Links, bom dia, tá lá, então a enciclopédia do libertarianismo, deixei o link para vocês, e também como os livros All One in Christ, do Edward Fezer, assim como o livro do Richard Hanania, que eu citei aqui, as origens do woke, the oranges of origins, não oranges, não é de laranja, tá, oranges, então as origens do woke, certo, do Richard Hanania. Deixei também os links do artigo que eu lerei hoje, né, no, do Fezer também, o wokeismo é a nova face de uma antiga heresia, tá certo, e lógico, conforme eu vou pegando mais links, mais livros, eu vou jogando aqui para vocês, tá bom, é assim, fácil, fácil, então, todo o material sendo citado aqui, ele será postado lá, compartilhado com vocês, fechado. E para você que ainda não assina o Choco Wave Stream, tá aí o QR Code na tela, é só você apontar seu celular, você já vai direto lá para a parte de planos, e você pode escolher plano mensal ou anual, fica a seu critério, ok? E lógico, lá tem muito conteúdo, então vale a pena participar, porque é o conteúdo da rádio que eu não consigo mais deixar no aberto, a realidade é bem essa mesmo. E todo conteúdo político, nós combinamos que não vale a pena fazer no aberto, tem muita gente que pede ainda esse conteúdo, e é esse conteúdo que acaba financiando o projeto da rádio, porque o projeto da rádio é um projeto gratuito, você pode ouvir a rádio o dia inteiro, se você quiser, nós temos inclusive estreias novas, né, hoje tem o episódio 2 de um programa novo, que também tá chegando aí na rádio, né, o Sem Ele e a Nem Beira, nós temos também a volta de outros programas, já estou sabendo que na trincheira irá voltar, então assim, para manter esses programas, nós decidimos fechar o conteúdo e assim oferecer também algo para vocês, do interesse de todo mundo, e conseguir ainda manter a rádio funcionando, porque vocês sabem que é bem complicado, sem anunciante, sem monetização, o canal aqui no YouTube, vocês perceberam, está cada vez mais difícil de ser encontrado, está com shadowban, as pessoas não estão recebendo as recomendações, por isso que as visualizações acabam caindo, e eu faço aqui o meu apelo para vocês compartilharem com mais pessoas o nosso vídeo aqui, certo? E os outros programas também, vamos aí dar o ar da graça nas outras estreias, ajudar as pessoas que estão produzindo conteúdo também, às vezes a gente fica assim, né, pô, não tem nada para eu ver, nada para eu ouvir, tem sim, tem bastante, tá bom, todo santo dia aqui, mas vamos lá. Então decidi fazer uma parte 2, lendo mais alguns artigos de pontos de vistas diferentes, pessoas com ideologias diferentes, digamos assim, para vermos se algum deles chegou no ponto correto da origem do holquismo, e se eles estão conseguindo desvendar, então, de onde vem essa desgraça, ok? O primeiro deles, lógico, eu vou colocar aqui na tela para vocês, vai ser o artigo do Fezer, tá certo? Aquele que eu falei, ah, é muito longo, não vai dar para ler tudo, então, reclamei ontem, chiei, e hoje eu vou ler algumas partes aqui para vocês, ok? E lógico, né, o programa vai ter lá suas duas horas de novo, faz parte, se você está gostando do conteúdo, está em choque desse jeito, deixa o like aí, aproveita, faz um comentário, para quem está no chat, olá, tudo bem, boa noite, ganhamos mais um programinha, né, olha que beleza, vamos lá, na tela, rápido, cadê? Estou demorando demais, muito bem, antes de começar a ler o nosso artigo, né, o primeiro aqui do Post Liberal Order, eu quero falar um pouquinho mais, depois, ao final do programa, eu entrego tudo, mas o especial de wokismo ficará para assinantes do Shockwave Stream, então, será um conteúdo produzido para o Shockwave Stream, e lá, sim, como eu falei, nós teremos passado, presente e futuro, então, toda esta gororoba que nós estamos misturando aqui, ela será finalmente separada, devemos desconstruir esta bagunça e dar para vocês a origem do wokismo de uma forma correta e precisa, tá bom? Vamos fazer aí uma cronologia desde o início das primeiras ideias até os dias de hoje, e também mostrar o futuro dessa agenda, como que essa ideologia, ela foi se desenvolvendo e com essa parte específica, né, do liberalismo, para onde que ele vai? Está dando certo? Não está dando certo? As pessoas continuarão adotando essa visão do wokismo? Está, né, dando aí seus frutos podres? Para onde que ele vai? Como que está a situação dentro das empresas, dentro do governo? E, lógico, para isso, eu não farei o programa sozinha, fiz sozinha, entregando aqui minha identidade, né, verdadeira, apenas um gordinho, aí um Jorge de internet fazendo programa, não, eu estou brincando, mas então vamos lá, eu não poderia fazer isso sozinha, porque eu preciso, eu preciso de uma pessoa com experiência vasta, eu preciso de um professor para me ajudar, que conhece muito bem essa parte da história, tanto a sua origem, quanto a sua aplicação, seja no mercado, seja no governo, em nossas vidas, e também alguns outros aspectos bem delicados, então ninguém melhor que o Evandro Pompis para me fornecer essa ajuda, ele concordou, falou que sim, vai participar, então podem esperar aí uma história, uma série vasta, tá bom? Não sei quantos episódios terão, ainda estou em dúvida aqui, nós precisamos colocar, né, no papel essas, essas ideias e a forma que nós vamos dividir o programa, como falei, passado, presente e futuro, é, e eu sei que vai ser um programa com muito conteúdo, principalmente na hora que chegar na prática, aí meus amigos, vai ter conteúdo pra caramba, você sabe muito bem que o Evandro, ele entende desse assunto, tanto que foi ele que me indicou vários livros para estudar essa parte da história, fiquem aí com essa expectativa, porque eu tenho certeza que ela será alcançada de acordo com o nosso histórico já, né, de criar esses especiais, então mais um especial aí para a nossa lista de especiais dentro do Shockwave Stream, o wokeismo será assunto também, mas antes, vamos lá, ler esses artigos, ler essas opiniões, argumentos, visões diferentes sobre o que é o wokeismo, de onde ele vem, para onde, né, como ele se desenvolve, dessas pessoas aqui, vou começar de novo pelo Fezer, porque mais uma vez ele traz em outro, é, outro site, outra plataforma, ele escreve bastante para vários sites, e um deles é o Post Liberal Order aqui, tá bom? E aí ele vem com a manchete, né, o wokeismo é a nova face de uma velha heresia e pode ser derrotado novamente, tá bom? Então tá lá, o filósofo Edis Fezer argumenta que a nova gnose superior da ideologia woke, da pseudo-religião e da antipolítica é muito parecida com o gnosticismo mais antigo, que já foi derrotado e pode sê-lo novamente. Então ele diz aqui, olha, no início do século oito, o movimento religioso, desculpa, do século treze, ih, já tô... é do século treze, tá? Já se estou maluca, a gente tá falando aqui da Idade Média, né? No início do século treze, um movimento religioso fanático, conhecido na história como catarismo, se espalhou por todo o sul da França. Sua moda levou a nobreza local interessada a favorecê-la. Mas as suas doutrinas eram tão bizarras e subversivas da ordem social que as autoridades políticas e eclesiásticas de fora da região consideraram a sua supressão urgente. No início, os métodos preferidos eram a pregação e a disputa pública, com a nova ordem dominicana assumindo a liderança. Mas esses apelos à razão revelaram-se inadequados e depois de um legado papal ter sido assassinado por um cátaro, uma solução militar parecia inevitável. Assim foi lançada a cruzada a obigência, um empreendimento notório pelo excesso e cujos participantes nem todos tinham motivos puros, mas que conseguiu destruir o movimento tóxico. Aqui, lógico, ele coloca a opinião dele sobre essa cruzada. E de cruzadas eu encerro aqui, porque desse assunto também quem entende muito bem, inclusive, teve um curso presencial sobre o assunto também é o Evandro Pontes. Então aqui eu não irei dar o meu pitaco em absolutamente nada. Continuarei lendo o artigo conforme ele foi escrito. Qual foi o conteúdo do catarismo? Vamos lá. Baseava-se, antes de mais nada, na convicção de que o mundo está absolutamente permeado pelo mal. Esta não é a doutrina cristã do pecado original, mas algo muito mais sombrio. Para os cátaros, a ordem natural não é a criação de uma divindade benevolente de cuja graça caímos. Em vez disso, sustentavam que sempre foi, em primeiro lugar, o produto de um poder maligno. E eles identificaram este poder maligno com o deus do Antigo Testamento, cuja autoridade eles rejeitaram. Na concepção cátara de salvação, o imperativo não é redimir a ordem natural, mas ser totalmente libertado dela e, assim, se tornar puros. É o significado literal de cátaro. Os que mais se aproximaram de conseguir isso eram conhecidos como perfeitos, que assumiram todo o seu peso da disciplina moral cátara. Sua principal componente era a renúncia ao casamento e aos filhos, que eram considerados perversos na medida em que perpetuavam a má ordem natural das coisas. Carne e laticínios também foram evitados, dada sua ligação com a procriação. A propriedade privada foi rejeitada. A pena capital e a guerra foram condenados como intrinsecamente imorais. No entanto, o suicídio não era apenas permitido, mas também recomendado para aqueles considerados prontos para isso. O infanticídio às vezes era praticado e, como ilustra o assassinato do legado papal, os cátaros recorriam por vezes à violência para proteger o próprio movimento. No entanto, não se esperava que a maioria dos adeptos do movimento cátaro, os crentes e não os perfeitos, adotassem imediatamente sua ética austera na sua totalidade. Consequentemente, embora a abstinência completa do sexo fosse considerada ideal, a indulgência sexual era tolerada entre os crentes, desde que não levasse à procriação. Na verdade, as práticas sexuais do tipo que não apresentavam risco de gravidez eram consideradas permitidas, e a devassidão extrema fazia frequentemente parte da vida cátara. Enquanto a igreja favorecia o sexo quando era procreativo, os cátaros o favoreciam apenas quando não era procreativo. Uma vez que o Deus do Antigo Testamento foi identificado com o diabo, heróis bíblicos como Abraão e Moisés foram rejeitados como agentes diabólicos, e atos divinos de julgamento, como a destruição de Sodoma e Gomorra, foram condenados como assassinos. Embora os cátaros se considerassem filhos da luz, eles julgavam aqueles que aprovavam viver como os seres humanos sempre viveram, casar e ter filhos, praticar a contenção sexual fora desse conteúdo, possuir propriedades, usar animais como alimentos, recorrer à guerra e à pena de morte quando a justiça e a ordem a tornaram necessária, como os filhos das trevas. Uma vez que essas coisas são apenas pré-condições de bom senso da ordem social, não é surpresa que as autoridades eclesiásticas e políticas tenham considerado o catarismo radicalmente subversivo dessa ordem e necessitado de supressão. As ideias básicas dos cátaros foram originais, nem morreram com eles. Como Stephen Huntsman relata em sua obra clássica The Medieval Manicay, A Study of the Christian Dualistic Heresy, temas semelhantes foram encontrados em heresias anteriores, como o gnosticismo, o maniqueísmo e o paulicianismo. E como Eric Foglin argumentou em The New Science of Politics, o período pós-iluminismo surgiu e assumiu formas novas, secularizadas e políticas em ideologias como o marxismo e o nazismo. Ele cita bastante o Eric Foglin, então acredito que esse aí é um dos seus influencers, digamos assim. A principal diferença é que essas formas políticas modernas de gnosticismo e maniqueísmo imanentizam ou reconcebem em termos naturalistas o que tinham na Idade Média sido entendido em termos religiosos e metafísicos. Por exemplo, enquanto o catarismo considera que a fonte de todo o mal é o deus do Antigo Testamento, para o marxismo é o capitalismo e para o nazismo é o judaísmo mundial. Tem muita semelhança aqui que eu não... Deixa pra depois. Deixa pro especial. Eu vou começar a falar assim, deixa pro especial, porque no fechado a gente pode falar umas coisas certas aqui, né? Enquanto o catarismo a salvação... Desculpa, enquanto para o catarismo a salvação envolve a libertação dos espíritos do mundo material, para o marxismo envolve a derrubada do capitalismo e a conquista do comunismo. E para o nazismo é a solução final e o Reich milenar. E assim por diante. E novamente eu venho a lembrar que essa é a visão de um conservador, ok? Que é o Fezer. Também é importante notar que nenhuma das variações medievais ou modernas do gnosticismo e do maniqueísmo constitui um sistema rígido e bem definido. Nem todas contêm exatamente as mesmas teses, mas certos temas em um estado de espírito geral são recorrentes, tais como a convicção de que a ordem existente das coisas é má até o seu âmago, uma gnose reveladora que revela essa suposta verdade e os meios radicais de remediá-la, e uma divisão maniqueísta da humanidade entre os bons e os iluminados, que aceitam essa gnose, e os ímpios que resistem a ela. Como indica Ranseman, variações deste fanatismo gnóstico-moniqueísta tendem a surgir quando alguns entre os poderosos e ricos consideram útil promovê-la, e a igreja caiu num estado demasiado corrupto para oferecer uma alternativa atraente. Mas essas são, na melhor das hipóteses, condições mais necessárias do que suficientes. E a raiz psicológica mais profunda parece ser uma relutância em aceitar a realidade como ela é, uma obsessão mórbida com seus defeitos e uma tendência paranoica de exagerá-los. É que ele volta na questão psicológica. Eu já estou pegando ranço, como diriam aí as feminazes, né? Estou pegando ranço. Quando todas as condições estão reunidas, o resultado pode ser bastante virulento. Em seu livro, como indica Ranseman... Ah, desculpa, acho que eu voltei sem querer. Pera aí. Ah, não deu um erro no texto, está repetido. Mas isso aqui é problema do texto, né? Não é meu. Catholic, o World Report. Eu não sei porque ontem eu estava falando Catholic. Não sei de onde eu tirei essa pronúncia. Perdão. Misturei tudo aqui na minha cabeça. Catholic. Feio demais pronunciar errado, né? Desse jeito. Não muito tempo atrás. Aí ele volta naquele artigo que a gente viu antes. Lembram? Argumentei que o chamado fenômeno woke, que nos últimos anos subitamente ganhou enorme influência na política e na cultura ocidental, é melhor compreendido como um novo conceito gnóstico. O estilo maniqueiça de política é identificado por Foglui. Existe a tese característica de que o mundo cotidiano está totalmente impregnado de maldade, racismo sistêmico, supremacia branca, patriarcado, heteronormatividade, transfobia e coisas do gênero. E ali ele continua, ó. Mas atenção a certos detalhes que revelam paralelos perturbadores com o catarismo em particular, mesmo que se manifeste em termos seculares e não teológicos. Por exemplo, o fenômeno transgênero evidencia uma alienação do corpo e do fim natural do sexo não menos radical do que a dos cátaros, e com incoerência intelectual e desordem moral comparáveis como consequência. Para os cátaros, o corpo é como uma prisão escura da qual a centelha de luz, que é o verdadeiro eu, né, busca libertação. Para uma pessoa trans, o seu corpo masculino, por exemplo, desmente o seu verdadeiro eu como uma mulher trans, ou como um não binário, ou como tendo alguma outra identidade de gênero. Para o cátaro, que não está pronto para avançar para o estado de perfeito, os apetites do corpo podem, no entanto, ser livremente satisfeitos, até mesmo ao ponto da devassidão extrema, desde que a procriação seja evitada. Para as pessoas trans, os órgãos sexuais do corpo podem ser destruídos e remodelados de modo a refletir a sua verdadeira identidade de gênero, mas podem, em vez disso, ser preservados e utilizados de uma forma que gratifique o seu fetiche sexual governante. Assim, temos a afirmação bizarra de que uma mulher trans é simplesmente uma mulher, e ponto final, mesmo que ela tenha a genitália masculina. O ódio cátaro, a vida corporal e a sua procriação, também encontra paralelos no componente ambientalista extremo do movimento woke, que considera a raça humana como um cancro no planeta. Está escrito cancro aqui, hein? É porque... É uma doença, tá? É uma doença. Porque quando eu traduz assim direto, vai para o português de Portugal, ok? Infelizmente, é desse jeito. Então, é uma doença no planeta. Não irei ler com sotaque português, porque eu também não sei fazer, tá? E na normalização do aborto, da eutanásia e da ausência de filhos, a eutanásia vai ser tópico de outro... Está em choque, tá? Já estou preparando aqui para vocês. Muito obrigada pela indicação. Foi ouvinte, amigo aqui, que indicou também. Ju, você precisa falar da eutanásia. Irei falar. Afinal, temos matérias e... Tem muito material aqui para a gente trabalhar. Continuando. A condenação cátara da violência estatal em prol da defesa da lei e da ordem encontra um paralelo nos apelos para desfinanciar a polícia e acabar com o estado carcerário. A rejeição cátara da carne e dos produtos lácteos encontra um paralelo na moda contemporânea do veganismo moralista em nome dos direitos animais ou da sustentabilidade ou algo semelhante. A rejeição cátara da propriedade privada encontra um paralelo na recusa consciente de fazer cumprir leis contra a vadiagem e o furto em lojas. Tal como a dos cátaros, a retórica desperta muitas vezes... Desperta... A retórica woke, desculpa. A retórica woke desperta... Eita! Agora eu travei porque está duplicado aqui no texto. A retórica woke muitas vezes soa superficialmente pacífica. Mas também, como os cátaros, os woke praticam a coerção e até a violência quando a julgam útil para o avanço de sua causa. E aí não são os woke em particular, né? Eles mandam o outro fazer. Então, eles nunca usam a força própria porque eles não têm. Isso aqui é comentário meu. Eles usam a força do estado da polícia. Aí sim eles usam a polícia. Eles querem despoliciar, mas eles usam a polícia contra quem é contra eles. É basicamente isso. Porque o liberal, ele não faz nada por conta própria. Ele sempre delega para os demais. Porque ele não tem atitude para isso. Ele é um bosta sojado. Aí ele coloca aqui uns pontos interessantes. Isso inclui doxing e outras formas de intimidação. E isso daqui rola muito em outros meios também. Que aí eu já considero o uso de ferramentas liberais para prejudicar as pessoas. A gente vê aí até no meio católico, né? Pessoas usando desses recursos sujos, podres e imorais só para atingir um outro grupo, né? O doxing, intimidação. É uma gente realmente sem recursos, né? É um pessoalzinho de alma podre mesmo. Tumultos, saques e até mesmo ocupação de grandes áreas, né? O fechamento de estradas, o vandalismo de pinturas, estátuas públicas e similares como táticas rotineiras de protesto. A mutilação de corpos em nome da identidade de gênero e a promoção da transição de gênero mesmo entre crianças. Juntamente com a imposição de currículos ideológicos extremos contra a vontade dos pais. Em geral, o holquismo, como o catarismo, trata essencialmente da subversão radical da vida humana normal em nome de uma ilusão metafísica paranoica. Tal como o catarismo, a sua moda encontrou, no entanto, apoio entre um grande segmento dos ricos e poderosos. Ele nunca fala de quem. Aqui é o gatekeeping funcionando. E tal como o catarismo, a sua ascensão foi facilitada pelo fato da igreja estar num estado tão baixo que é incapaz de fornecer um contrapeso eficaz. E nessa eu já deixo também depois lá pro nosso especial, porque aí o Pontius vai comentar. Vocês já até sabem, né? Bom, e o artigo continua. Como eu disse, a patologia religiosa que descrevi tem historicamente visto múltiplas iterações e recebeu muitos nomes. Inoticismo, marcionismo, maniqueísmo, paulicianismo, bocomilismo, catarismo, albigensianismo e assim por diante. Parte da razão para isso é que, mais uma vez, é menos um corpo de doutrina coerente e sistemático do que uma mistura de temas e sensibilidades mais vagamente relacionados. E parte disso é também que estes mesmos temas e sensibilidades podem manifestar-se de diferentes maneiras, dependendo do contexto histórico e cultural mais amplo. Aqui também, o wokeismo é semelhante. Não há um nome com o qual seus adeptos e críticos concordem. A própria palavra woke é agora usada com menos frequência pelos defensores do movimento do que pelos seus críticos. Outros rótulos que foram propostos incluem política de identidade, justiça social crítica, política de justiça social, guerreiros da justiça social, correção política e a ideologia sucessora. Mas nenhum obteve aceitação universal. Há também o fato de o movimento abranger muitos sub-movimentos e ideologias, cada um dos quais também frequentemente sobre vários rótulos. Antirracismo, teoria crítica da raça, pós-colonialismo, LGBT, gênero, estudo de gênero, movimento transgênero, feminismo de quarta onda e assim por diante. Mas a confusão terminológica também parece ser, em parte, deliberada. Uma tática retórica destinada a manter desequilibrados os críticos do movimento. E é o outro lado de uma tática retórica complementar de subverter elementos da vida humana normal, precisamente rotulando-os de forma que os façam parecer abertos a desafios. No seu livro, The Rediscovery of the Mind, o filósofo John Serlow, deve ser isso? Serlow. Que nome horrível! É o João, tá bom? Caracterizou esta última tática como a manobra de dar-lhe um nome. Aqui está um exemplo da filosofia para ilustrar como funciona. Tomemos como exemplo algum senso comum, como a ideia de que todos nós temos pensamentos, desejos, sensações e outros estados mentais. Isso pode parecer demasiado óbvio para chamar qualquer atenção especial, muito menos para se duvidar. Mas os filósofos materialistas contemporâneos deram a esta peça de senso comum, rótulo de psicologia popular, e caracterizaram-na como uma teoria possível ao lado de outras. A ideia é que ela reflete a compreensão da psicologia humana tida como certa pelo popular comum, mas não necessariamente o único entendimento possível. Estes materialistas começaram então a perguntar se há alguma razão para supor que a psicologia popular está realmente correta, se poderia haver alguma outra melhor teoria na natureza humana e assim por diante. O que eles estão realmente sugerindo é que pode acontecer que não existam pensamentos ou mentes, mas isso parece absurdo. Por isso a discussão é geralmente conduzida em termos de aceitar ou não a teoria da psicologia popular, através desta manobra de dar um nome, o que de outra forma pareceria demasiado óbvio para ser questionado, torna-se assim contestável e até mesmo duvidoso. O louquismo geralmente utiliza a mesma tática. Por exemplo, a suposição do senso comum de que existem dois sexos, masculino e feminino, e que eles existem para que homens e mulheres acasalem e tenham filhos. Através de novos rótulos, como heteronormatividade, cisgênero, aquilo que os seres humanos sempre souberam ser a realidade biológica básica, é feito parecer contestável e duvidoso. A tática não dá nenhuma razão lógica para duvidar do bom senso, mas retoricamente pode ser muito eficaz. Suponhamos que algum cético desse, desce então o rótulo de oxigenismo. A ideia de que todas as pessoas precisam respirar ar para permanecerem vivas, inventasse algum cenário teórico bizarro de ficção científica, no qual as pessoas poderiam sobreviver de alguma outra maneira. Suponhamos que ele conseguisse que uma massa crítica de pessoas levasse essa sugestão a sério e denunciasse aqueles que não o faziam como ignorantes ou mesmo preconceituosos. Sem dúvida que um número significativo de outras pessoas também levaria a sério esse absurdo, simplesmente porque se gerou um debate apaixonado sobre se algo chamado oxigenismo é realmente verdade. Inventar rótulos pode, desta forma, ser uma ferramenta retórica muito poderosa para atacar ideias, mesmo aquelas que estão além de qualquer dúvida razoável. Eu sugeriria que, precisamente por esta razão, os wokes tentaram evitar que quaisquer rótulos lhes fossem colocados, mesmo quando atribuem novos rótulos aos vários aspectos da vida humana normal que pretendem subverter. Por exemplo, tornou-se agora uma tática de wokeismo comum fingir que não existe tal coisa como woke, como o próprio wokeismo, e que o termo é uma invenção da direita que não tem um significado claro. Na verdade, como ele comentou aqui em outro lugar, o despertar, o wokeismo, é fácil de definir e identifica tendências psicológicas e políticas que estão manifestadamente à nossa volta. Eu a definiria como uma mentalidade hiperigualitária, delirante e paranoica que tende a ver opressão e injustiça onde elas não existem ou a exagerá-las enormemente onde elas existem. Bom, aí ele continua, né? Como sabem os filósofos escolásticos, existem pelo menos dois tipos de definição. Uma definição nominal tenta capturar como uma palavra é realmente usada pelos falantes da língua da qual faz parte. Uma definição real tenta capturar não a forma como uma palavra é usada pela maioria dos falantes, mas a natureza real daquilo a que a palavra se refere. Por essa razão, uma definição real pode não acompanhar o uso capturado por uma definição nominal. Por exemplo, uma definição real de água dada por um químico fará referência ao hidrogênio e ao oxigênio. Embora muitos falantes comuns de inglês que são capazes de usar o português aqui que está traduzindo são capazes de usar corretamente a palavra água nada saibam sobre hidrogênio ou oxigênio. Quando defino woke de maneira que foi feita acima, não estou tentando dar uma definição nominal, mas sim o que considero ser a definição real correta. Em qualquer caso, como se deixou, como se queixou o escritor de esquerda Fred DeBoer, os que são woke, que acordaram, estão de fato comprometidos com um conjunto comum de suposições e atitudes de modo que é falso, fingirem que a palavra não corresponde a nenhum fenômeno real. Eles sugerem que façam isso como uma forma de tentar isolar os seus pontos de vista da análise crítica e do dar e receber do debate político. E para fazê-los parecer, em vez disso, transcendente e obviamente corretos. Eu acho que isso está exatamente certo. Assim como os woke aplicam um rótulo e aspectos do senso comum para subvertê-los, eles negam um rótulo às suas próprias suposições excêntricas para fazê-las parecer senso comum. Podemos chamar isso de manobra de negar um nome. Uma tática retórica que acompanha a manobra de dar um nome. Seu objetivo é fazer do despertar um alvo móvel, impossível para seus inimigos se fixarem. Essa tática é implantada não apenas quando os que estão aí woke alegam falsamente que o wokeismo é uma invenção da direita, mas também quando negam cinicamente que a teoria crítica da raça esteja sendo ensinada nas escolas ou fingem que se trata apenas de ensinar histórias. E é implementada quando ativistas trans se opõem a termos como transgenerismo e teoria de gênero, apenas de serem, apesar de serem rótulos manifestadamente adequados e até neutros para os ativistas aí que o defendem. Bom, e aí continua, né? Assim como seus predecessores gnósticos maniqueístas, carece de um único nome para o woke, né? Ao mesmo tempo em que sofre uma variedade desconcertante de nomes. Joseph Campbell caracterizou de forma famosa o que considerou ser a figura arquetípica do herói, que aparece nos mitos de várias culturas, como o herói com mil faces, A patologia religiosa e a política que descrevi aqui poderia ser apropriadamente rotulada como a heresia com mil faces. Uma última lição que a comparação com o catarismo nos ensina sobre o nosso momento presente é que os esforços intelectuais e espirituais são partes necessárias da resistência. Aí, né? A parte woke. Mas é pouco provável que sejam suficientes. Os dominicanos foram cruciais para a renovação espiritual da igreja e a sua pregação foi eficaz para libertar algumas almas das ilusões do catarismo. Mas, no final das contas, o poder coercitivo do Estado também era necessário para quebrar o domínio da heresia. Isso não implica, de forma alguma, uma cruzada militar moderna contra os que estão aí woke, né? Contra os woke. Não? Eu já estou decepcionada com esse artigo. Estou completamente decepcionada. Como assim não? Vamos continuar. Mas implica que escrever livros e artigos refutando ideias e argumentos woke não é o suficiente. As ideias e os argumentos são uniformemente ruins, mas muitas pessoas continuam apegadas a eles de qualquer maneira, porque o principal apelo do Estado do woke está abaixo do nível da razão. Como argumenta em outro lugar, ela é alimentada pela inveja e pelo ressentimento fervoroso dirigidos contra a ordem natural das coisas. Essas patologias espirituais tornam qualquer política nelas enraizada, especialmente militante, odiosa e permeável à persuasão racional. É, portanto, um grave erro considerar o fanatismo woke como uma mera exuberância excessiva e tratar os seus excessos com luvas de lã, colocaremos assim. Os tumultos, os sacos, o vandalismo, a obstrução das estradas e outras formas de legalidade devem ser enfrentados com táticas policiais e penas de prisão suficientemente severas para as suprimir. Isso não deve ser feito com maior severidade do que o necessário, mas também não com menos severidade do que o necessário. Também seria fatalmente ingênuo tratar o wokeismo como simplesmente uma tendência política ao lado de outras, a qual se deveria ter o mesmo respeito e ter a mesma voz. Em vez disso, deveria ser tratado da mesma forma que tratamos o nazismo, o segregacionismo e outras ideias que são inerentemente destrutivas à coesão social básica como algo a ser totalmente eliminado dos currículos escolares do governo e de outras instituições, bem como do discurso respeitável. O Estado, portanto, não só não deveria favorecê-lo, como também não deveria sequer ser neutro em relação a ele. Em vez disso, os governos deveriam trabalhar ativamente para extirpar a consciência de toda e qualquer instituição sobre a qual tenham qualquer poder ou influência. Uma vez, que tal purga, é precisamente o que os woke, né, woke's, pretendem para os não woke's, essa política produz apenas merecimentos, bem como a autopreservação da sociedade. E aqui, nós terminamos, então, esse artigo do Fezer. Aqui dá para perceber muito bem que ele ainda é um liberal, mas ele está naquele nível de, assim, eu sou um liberal autoritário, que a gente sabe que é esse caminho que toma, né, é sempre esse caminho que toma, mas ali ele ainda coloca alguns pontos que deixam a gente com uma dúvida, assim, né, fala, você não entendeu ainda o que são as elites, né, quem são, porque eles estão fazendo tudo isso, então, acho que ele deveria dar um passo atrás, ainda ele foi bem para trás, né, ele foi lá no catarismo, ele foi bem para trás, mas ainda fica faltando uma peça, então, um quebra-cabeça dele nunca está completo, e aí acaba bagunçando um pouco a visão, inclusive, do que deve ser feito, das ações a serem tomadas, por mais que pareça muito bom, percebam que ele bagunça alguns pontos, mas novamente, isso daqui, eu vou deixar para o especial também, organizar essas ideias e mostrar para vocês ali, né, soluções, que eu acho que é uma parte do nosso trabalho importante, não ficar só na reclamação, que não é algo que eu curto, sempre que eu reclamo aqui com vocês, eu mostro o conteúdo, eu trago material sólido para argumentar, né, para pelo menos expor essas verdades aí, não ficar só na reclamação e ficar ali, ai, vamos refutar, eu acho uma coisa ridícula isso daí, então eu gosto de trazer material, sustância para vocês, beleza? Agora, nós temos outro artigo, legal, vamos colocar assim, outro artigo bacana, fecha esse, muito bem, e esse artigo é do Acton Institute, tá, da Acton University, e ele fala sobre a raiz filosófica do wokeismo, vamos, vamos a ele, eu acho interessante, então mais uma visão aí para vocês, eu sei que esse aqui foi um pouco longo, esse outro também é, mas vale a pena, tá, como eu falei, eu quero trazer aqui vários pontos de vista, fazer realmente, né, uma salada russa, uma bagunça aqui de informações, para depois organizá-las dentro do especial, eu acho importante, trazer vários pontos de vista, e depois vocês verem o trabalho que nós vamos fazer sobre o mesmo tema, e aí vocês falam, pô, bacana, gosteu, então, não, concordo ainda com o cara X, não, eu entendi que o Y está mais certo nessa, e eu acho importante a gente trazer bastante material para vocês, principalmente das partes que a galera esconde, ou deixa passar batido, sabe, então vamos a esse, lembrando, eu não li esse artigo ainda, hein, eu não li esse artigo ainda, estou aqui unicamente pescando algumas coisas, os demais ali eu li, esse aqui foi um dos que eu não li, então, teremos surpresas ao longo do caminho, e esse daqui, ele foi escrito pelo bispo, o Robert Barron, tá certo? Então, é importante também trazer essas informações para vocês, da origem aqui do texto, que foi que se escreveu, essa visão é de quem, né, é de quem. Inclusive, foi o Barron, né, que foi contra as decisões do Francisco, das últimas vezes, foi ele que entrou em algumas polêmicas, não foi? Eu acho que foi. São muitos nomes, né, eu acabo aqui ficando meio bagunçado nas ideias, mas sim, é um bispo americano, né, e ele entrou ali, acho que em um debate, principalmente, sobre a fidúcia súplica, se eu não me engano, sobre a questão de sexualidade, então, ele também, ele tem um podcast, eu sei que ele analisa algumas coisas, como sempre já está na moda, acho que ele analisou também o Hobbit, ele foi o bispo, que fez entrevista com o Shia LeBeouf, lembrei, lembrei, então, ele é um bispo pop, digamos assim, ele é um bispo pop, acho que ele tem sim um programa de entrevistas, né, afinal, ele entrevistou o Shia LeBeouf, acho que ele é famoso, bem famoso nos Estados Unidos lá, então, o artigo é escrito por ele, tá aqui, dá para vocês lerem, pequenininho ali embaixo, pequenininho, vamos lá, ó, este ensaio é uma transcrição editada da palestra, ah, foi de uma palestra, do bispo Robert Barron, proferida na Atom University em 2023, super recente, então, hein, vamos lá, ó, pode-se argumentar que a preocupação central do diálogo cultural no Ocidente hoje é o wokeismo, esse sistema de pensamento e ação encontrou de forma notável o seu caminho em praticamente todos os recantos das nossas arenas políticas, econômicas e culturais, está, aí tem um efeito extremamente deletério da nossa cultura, um dos nossos principais partidos políticos organizou-se em grande parte em torno da defesa de ideias woke e da implementação de estratégias woke e o outro grande partido começou a se organizar contra o mesmo, já discordo de início, discordo, discordo, começou em partes, né, meu amigo, em partes, eles querem o wokeismo de direita, olha, conservador é um bicho complicado, complicado, bom, se eu pudesse começar mais com uma descrição do que com uma definição, diria que o wokeismo é uma popularização da teoria crítica, a teoria crítica que tentarei descrever ao longo dessa palestra é um movimento intelectual que floresceu em meados do século XX, principalmente nas academias francesas e alemãs, alguns dos nomes associados incluem Horkheimer, Theodore Adorno, Herbert Marcuse, Jacques Derrida e Michael Foucault, abriu caminho durante as décadas de 60 e 70 para a academia americana. René Girard, embora fosse um oponente do wokeismo, esteve envolvido na organização de uma conferência na John Hopkins no final da década de 60, quando Derrida veio a essas terras pela primeira vez. Girard disse que foi o momento em que o estruturalismo e o pós-modernismo franceses entraram na academia americana. Lá, ele foi gestado por várias décadas até surgir como um vacilo na corrente sanguínea, tá certo? Um vacilo, tá certo? Eu ia falar assim, é um vacilo? Não. Na corrente sanguínea mais ampla da sociedade durante aquele verão de 2020. Então, querendo ou não, é um vacilo também. para compreendermos adequadamente essa complexa tradição intelectual, precisaríamos de pelo menos dois ou três cursos semestrais. Olha, por isso que nós faremos um especial de wokeismo aqui, Bishop Barron. Mas tentarei, nesta breve apresentação, reunir cinco dos fios que compõem a teoria crítica e, ao fazê-lo, persuadir você que funciona como a matriz intelectual para o wokeismo. Depois, eu gostaria de sugerir como a doutrina social católica se posiciona dramaticamente contra os pressupostos por trás do wokeismo. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante. É algo que a gente vai trazer também no especial. A minha experiência é que esse exercício... Ah, tudo bem. Vamos para o que interessa. É que também é longo. Eu não quero ficar enrolando muito vocês. A primeira qualidade da teoria crítica é o que chamarei de radicalização do sentido moderno do eu. Os dois atores mais importantes entre os filósofos modernos são René Descartes e Immanuel Kant. Ah, esses nomes, né? Tinha que aparecer uma hora ou outra. Ambos os quais efetuam uma espécie de revolução copernicana no que diz respeito ao sujeito e ao objeto. Se você quiser conhecer o lugar onde nasceu a modernidade, poderá encontrá-lo na cidade alemã de Humm. Humm. Onde Descartes, então, servido como soldado no exército bávaro, servindo lá, retirou-se para uma sala aquecida em busca dos fundamentos da filosofia. Lá, ele surgiu com o famoso cogito ergo sum. Penso, logo existo. a gente conhece, a gente conhece. Posso duvidar da tradição, da religião e até da experiência sensorial, mas a única coisa de que não posso duvidar é que estou duvidando. Muito, Paulo Freire. Observe que Descartes recomenda que toda a objetividade seja levada perante o tribunal da subjetividade para julgamento, uma vez que a única verdade absolutamente certa é o cogito. Nesta base, ele fez uma demarcação nítida entre o que chamou de res existência, estou aqui assassinando latim, vou tomar puxão de orelha pontes, e res cogitantes. Isto é, coisas entendidas no mundo e coisas pensantes no interior. A divisão radical entre o corpo e a alma é legada à modernidade como uma antropologia típica. E, olha, antropologia é o que vai aparecer muito, muito, muito no nosso especial também. Vamos lá. Kant, a segunda figura, argumenta na sua crítica da razão pura que as grandes categorias organizadoras da filosofia tradicional, tempo, espaço, causalidade, identidade, etc., não estão realmente no mundo, mas sim na mente como estruturas a priori. Portanto, a mente não gira em torno da realidade, antes a realidade, por assim dizer, gira em torno da mente. Bom, esses movimentos filosóficos, tanto em Descartes como em Kant, que colocam o verdadeiro eu no centro profundo e oculto da identidade de alguém, acima e contra o corpo, tem as suas raízes no gnosticismo antigo, que de uma forma muito semelhante privilegiou o interior sobre o fora, né, que está fora. Mas os pós-modernos e os teóricos críticos, eu diria, radicalizaram este sentido moderno do eu efetuado por Descartes e Kant, dando ao eu oculto, interior e verdadeiro, entre aspas, o domínio completo sobre o corpo. Este ponto de vista talvez tenha expressão mais plena no existencialismo de Jean-Paul Sartre, que ele definiu como a primazia da existência sobre a essência. Nos termos de Sartre, isso significa que a liberdade precede e determina o significado em propósito. Quem eu sou não é uma função de certos dados objetivos, mas sim da minha escolha soberana. Opondo-se a isso, é claro, está a ideia bíblica e clássica do verdadeiro eu como união de corpo e alma. A insistência do meu herói intelectual, São Tomás de Aquino, de que a alma é a forma do corpo, é reveladora nesse contexto, pois pressupõe que a alma não tem uma soberania manipuladora sobre o corpo, inclui o corpo, anima o corpo, faz do corpo o que ele é. Tomás, São Tomás, eu não gosto quando o pessoal fala com intimidade, então Tomás, sabe Tomás lá do bar, eu não curto, então São Tomás, especifica que a alma está no corpo, não como contida por ele, mas como contendo-o. Portanto, essa dicotomização entre o eu real aqui e o corpo lá fora simplesmente não funciona. esta antropologia terrivelmente errônea é agora tida como certa e temos de resistir a ela. Então aqui ele já vai mais profundamente na origem desses problemas da teoria crítica. Ele fala um pouco também sobre a relativização da verdade. Uma segunda marca principal do pós-modernismo e da teoria crítica é um profundo ceticismo em relação às afirmações de verdade. Um argumento contra essa posição remonta a Platão e Santo Agostinho. Novamente ele chama só de Agostinho, não gosta dessa abordagem, acha uma falta de respeito, não precisa disso, não seja pop, tá? Não seja influencer, bispo, é feio demais. Feio. Feio. Santo Agostinho. Sempre que você assume uma posição radicalmente cética, você também fica cético em relação à sua própria teorização? Pergunta. A ironia é que aqueles que defendem uma relativização da verdade pensam de fato que a sua própria teoria é a verdadeira. se existe apenas a sua verdade e a minha verdade, então a verdade é de fato uma arma usada por pessoas poderosas para manter os seus privilégios. A inspiração para muito disso está na teorização do santo padroeiro da teoria crítica Jacques Derrida. E aqui também eu não gosto desse uso. Não gosto desse uso. Né? Ah, quem que é o santo padroeiro da teoria crítica? Não faz isso. Coisa escrota. Já tô mais brava com o bispo. Perdão, perdão. do que com o conservador lá. Sabe? Comparações escrotas. Coloque assim, quem é o cabeça da teoria crítica é melhor. Olha, eu tô totalmente desgostosa aqui. Não irei me deixar levar pelas emoções. Continuando. É o Jacques Derrida, segundo o bispo aqui. Seus textos densamente complexos são notariamente ilegíveis, mas funcionam como uma espécie de escritura para o pós-modernismo. Derrida é mais famoso pelo que chamou de abordagem desconstrucionista da tradição logocêntrica da filosofia clássica no ocidente. Desde os tempos antigos, tínhamos a convicção de que o logos, linguagem, palavras, poderia nos colocar em contato com a verdade, com a realidade, tal como ela é. Pensemos aqui em São Tomás de Aquino, que ele insiste em não usar o termo, não usar o correto aqui, que defendeu uma correspondência entre a mente e a realidade mediada pela linguagem. Então, essa correspondência entre mente e realidade mediada pela linguagem. As palavras nos dão acesso à maneira como as coisas são. Na sua forma comicamente absurda, e isto torna-se a ideia distintamente woke de que mesmo a matemática e a ciência são expressões da supremacia branca ou da exclusão dos impotentes. Mesmo afirmações matemáticas básicas como 2 mais 2 equivalem a 4 são uma opressão epistêmica. Insistir para que se siga o método científico é apenas um jogo de poder em posição de uma forma de saber. Você nunca pode dizer que algo é verdade. Uma terceira qualidade da teoria crítica e, portanto, do wokeismo é uma teoria fundamentalmente antagônica das relações sociais. Os teóricos críticos tiram essa ideia de Karl Marx, cuja influência pode ser vista em toda a teoria crítica e, pelo menos, implicitamente no wokeismo. Marx toma a compreensão dialética da história de Hegel, tese e antítese convergem numa síntese do desenvolvimento contínuo do espírito absoluto e vira de cabeça para baixo com seu materialismo dialético. Marx opinou que o mundo social está dividido em opressores e oprimidos e, na sua leitura, isso sempre se resumiu aos opressores econômicos e aos oprimidos, aqueles que controlam os meios de produção e aqueles que são explorados por esse controle. Ele também retira de Hegel, e isso é muito influente na conversação atual do wokeismo, a categoria da relação senhor-escravo. Assim, a história é o interminável conflito antagônico de grupos em guerra, os dominadores e os dominados, os senhores e os escravos. Um desenvolvimento importante dessa doutrina empreendida pelos teóricos críticos é que as categorias de opressor e oprimido foram expandidas para além do meramente econômico. E aqui, ele cita novamente mais uma coisa que o Mark Lilla já escreveu sobre e o que nós já lemos ali, o Fezer também escreveu sobre o Hananias não, né? é, mas o Fezer também ele traz esse aspecto. Eles começam a ver opressão colonial, opressão sexual, opressão racial, opressão de gênero, etc. Essas foram ainda mais entusiasticamente expandidas pelos ativistas de hoje. Mas a mesma dinâmica se mantém, o binário entre senhor, escravo, opressor e oprimido. Uma ligação excepcionalmente interessante nesse contexto é a insistência de The Hidden em que certos binários assombram o nosso sistema linguístico. A nossa linguagem, argumenta ele, tende a favorecer divisões fundamentais. Masculino, feminino, hétero, queer, ocidental, não ocidental, civilizado, incivilizado, branco, negro, etc. Na verdade, o significado é muitas vezes uma função do domínio de um lado do par sobre o outro. Portanto, homem, hétero, civilizado e branco domina sobre mulher, queer, não ocidental e incivilizada. É quase como uma linguagem de computador, ligado ou desligada, um ou zero. Você consegue ver como grande parte da retórica woke hoje decorre disso? Os teóricos do woke querem privilegiar o lado de baixo dessas oposições binárias clássicas. E aqui eu trago novamente aquele exemplo da pirâmide dos ofendidos, em que você tem o topo da pirâmide, o grupo mais ofendido, e embaixo ali da pirâmide, o grupo menos menos ofendido. Ou uma escada também dá pra fazer, né? Então nós temos ali uma grande parcela, a sua maioria dos grupos que são os ofensores, e lá em cima troca, né? Viram os privilegiados, que é uma minoria que é privilegiada pelo wokeismo. Então eles montaram essa pirâmide só pra ilustrar mesmo. Então lá embaixo tá o homem, conforme eles usam os termos, homem, cis, branco, hétero, etc e tal, né? Bom, Marx é certamente uma das influências mais fortes na teoria crítica e o wokeismo tem sido frequentemente descrito como uma forma de marxismo cultural. E aqui novamente tem um curso, tem umas aulas do professor Carlos Nogueira muito boas sobre isso. Já vimos isso em relação à teoria social antagônica, mas gostaria também de chamar atenção para a doutrina da subestrutura e da superestrutura de Marx que se revelou hoje, né? Extremamente influente. Marx era fundamentalmente reducionista em seu pensamento. No fundo, toda a vida social baseia-se na luta econômica. No cerne de cada sociedade está a forma como organiza a vida e a sua vida econômica. Consequentemente, o mundo antigo era uma economia escravista, o mundo medieval era uma economia feudal e o mundo moderno é uma economia capitalista. Esse é o núcleo da sociedade e sua subestrutura. Mas essa forma econômica única cria em torno de si uma concha protetora que consiste em praticamente tudo e todo o resto da sociedade. O único propósito dessa superestrutura extremamente complexa é proteger a subestrutura. Assim, para Marx, o sistema capitalista protege-se através da política. O que interessa aos políticos finalmente é defender a subestrutura. Protege-se através dos militares. Cada guerra travada é fundamentalmente uma luta econômica. Protege-se através das artes que são patrocinadas pelos ricos e, portanto, têm em apoiar a qualidade geradora de riqueza da economia. Mais notoriamente, para Marx, protege-se através da religião que é o ópio das massas, drogando-nos para uma insensibilidade que nos impede de perceber a dor produzida pelo nosso sistema econômico opressivo. Qual é o sentido de alguém como eu? Por que os padres são promovidos por uma sociedade civil? Por que somos os traficantes? Todo o nosso objetivo é acalmar as pessoas e proteger a subestrutura econômica. A política, as forças armadas, as artes, a religião, tudo isso é simplesmente parte do mecanismo da defesa superestrutural. E, bom, a teoria crítica assumiu tudo isso, mas expandiu-se para além da opressão econômica. Começaram a especular se a raça, o império colonial, as relações de gênero estavam no centro da sociedade civil e, portanto, a perguntar-se como é que todo o resto na cultura servia para proteger essa preciosa subestrutura. Você pode ver isso praticamente em todo lugar no ouquismo, certo? Uma vez que vejamos este enquadramento marxista, podemos compreender o projeto 1619, que é um bom exemplo disso. A afirmação feita pelos seus defensores é que algo como a escravatura e a defesa da economia escravista está no cerne do projeto americano e todo o resto está subordinado a ele. Bom, chegando ao final aqui, por último, a teoria crítica e, portanto, o ouquismo vê o poder como categoria suprema. O tema do poder é fascinante na história da filosofia e os teólogos clássicos especularam bastante sobre o poder de Deus. A tradição tomista representa a ideia sensata de que Deus é todo poderoso, mas também simples. O poder de Deus, que é de fato infinito, não está, portanto, separado ou em desacordo com o seu ser, a sua bondade, a sua justiça e as suas outras perfeições. Todos os atributos e qualidades divinas são finalmente um. Isso pode parecer muito abstrato, mas há um resultado muito interessante nisso. Evita que o poder de Deus se torne arbitrário e absoluto. Poderia Deus, em seu poder infinito, fazer com que dois mais dois fossem cinco? Se ele é infinitamente poderoso, por que não? Poderia Deus, em seu poder infinito, fazer do adultério uma virtude? Se ele declarou que o adultério é mau, não poderia, em vez disso, declarar bom? Essas perguntas do idiota, mas que a gente ouve por aí o tempo todo, né? Se Deus é tão bom, por que tem terremoto? Sabe, essas coisas. A resposta de São Tomás é não, porque você criaria uma barreira entre o poder de Deus e a maneira de ser de Deus. Ele argumentou vigorosamente que não há restrição ao poder de Deus dizer que ele não pode fazer impossível como fazer dois mais dois igual a cinco. Porque dois mais dois sendo igual a quatro é simplesmente uma participação na verdade que Deus existe. também não é uma limitação ao poder de Deus dizer que ele não pode praticar o imoral como tornar o adultério uma virtude porque isso estaria em desacordo com a sua própria bondade. Deus não pode abraçar nem a falsidade nem o pecado porque isso seria repugnante a sua própria maneira de ser. E aqui ele continua, né? Nós temos o ouquismo e o ensino social católico. Ele entra nessa parte aqui que é bem interessante. Vocês sabem, né? Aqui o trabalho social católico ele é muito deturpado. Ele foi praticamente sequestrado, né? Por todo esse movimento também. O movimento woke ele faz aí um sequestro da justiça social, né? Por assim dizer. Então o trabalho social católico ele é esmagado deixado de lado colocado como algo opressor e aí vem o boquismo para substituir tudo isso. É algo que nós vamos falar bastante no especial. eu quero fazer um episódio que isso seja praticamente o objetivo ali de discussão. O objeto de discussão. Bom, continuando o artigo que já está no final. Se eu tiver apresentado uma explicação relativamente adequada do ouquismo penso que se pode ver com bastante clareza que esta ideologia se opõe bastante à doutrina social católica. Primeiro, o nosso ensinamento social assumiria que cada pessoa é de fato um sujeito de dignidade infinita mas não o criador de valor. Dizer em linha com a teoria crítica que o eu soberano inventa valor isso é uma conversa extremamente perigosa. A doutrina social católica parece-me opõe-se ao seu gerador de valor. Ao eu. Ao seu? Ao seu? Ao meu? Ao nosso? Ao eu gerador de valor. Em vez disso, o cerne da sua teoria é o amor. Cada pessoa é chamada a amar e o amor como disse São Tomás de Aquino não é um sentimento mas um ato de vontade é querer o bem do outro. Da mesma forma a doutrina social católica não defende a relativização da verdade ou um adiamento permanente de ridiano do significado e do conhecimento. Pelo contrário afirma a objetividade dos valores tanto epistêmicos como morais que podem ser conhecidos pela mente indagadora. Se estivermos inventando valor para nós mesmos e tolerando vagamente uns aos outros então não poderemos amar verdadeiramente uns aos outros. O amor tem de se manifestar por assim dizer no contexto de uma hierarquia de valores objetivos e cada pessoa deve situar-se em relação a essa hierarquia caso contrário sem um sentido aguçado do bem objetivo não sei o que desejar para você. Em terceiro lugar a doutrina social católica não defende uma compreensão antagônica da realidade social à maneira marxista em vez disso postula uma visão cooperativa segundo a qual classes, indivíduos instituições subsistem de forma coerente e mutualmente corretiva. Indivíduos, classes sociais e proprietários e trabalhadores cooperam entre si. Ver a sociedade em termos antagônicos e fomentar a violência não tem lugar na doutrina social da igreja. Em quarto lugar a doutrina social católica não resolve o dilema de um e de muitos à maneira marxista mantendo-se num quadro de subestrutura e superestrutura. Essa leitura da sociedade é irremediavelmente simplista e perigosa reduzindo tudo que não seja a subestrutura a um problema a ser descartado ou desmascarado. Pelo contrário, a doutrina social católica vê a sociedade como uma teia complexa de indivíduos e instituições que subsistem na mutualidade. Nem tudo se resume a economia, a política, a cultura. Em vez disso, tudo isso está aqui. Na verdade, sempre que você diz tudo se resume a blam, blam, né, blank, você está errado. A sociedade é complexa e bela por isso mesmo. Finalmente, a doutrina social católica decididamente não defende a primazia do poder como valor supremo de uma forma quase voluntarista. Em vez disso, vê a justiça e o amor, ou seja, dar a cada um o que lhe é devido e desejar o bem do outro como supremos. Ambos são valores em si valiosos em si mesmo. Você já imaginou que seria certo fazer algo injusto? Seria certo não ser amoroso? Não, claro que não, porque a justiça e o amor são valores absolutos. A linguagem que a doutrina social católica tende a usar para expressar ambas as ideias é subsidiariedade Essas palavras me pegam, você já percebeu, né? Subsidiariedade e solidariedade. O poder é uma dinâmica, obviamente, dentro de qualquer tipo de arranjo social, mas está subordinado aos valores morais aos quais serve. Se quisermos envolver... Ah, não, desculpa, pulei uma parte. Mas os valores hoje frequentemente considerados absolutos, como a diversidade, equidade e inclusão, são valores secundum quid, como diriam os medievais. São valores que dependem das circunstâncias, valores até onde vão. Eles não são absolutos. Por mais inclusiva que uma universidade possa ser, por exemplo, os estudantes são excluídos do processo de admissão para serem incluídos naquela comunidade. A questão é que a inclusão é uma coisa boa segundo um quid e o mesmo se aplica à equidade e à diversidade. Esses três valores são como o trio que saiu da Revolução Francesa, Liberté, Calité, Fraternité. Esses também eram valores secundum quid. Quando você tenta transformar valores secundários em valores primários, você conduz sua nação por um caminho curto para o caos. Se quisermos envolver o ouquismo de uma forma intelectualmente séria, ai, tô com medo de ler. E lembre-se, os teóricos do movimento não querem que você faça isso, mas querem manter a discussão em bases emocionais. É importante que entendamos não apenas de onde, né, de onde veio, mas também quão fortemente a doutrina social católica se opõe a ela. Olha, Bispo Barron, Pop, Bispo Pop, é quase o padre Marcelo Rossi americano, né? Tô percebendo aqui, já percebi. Não tem que envolver o ouquismo, não. Que pensamento é esse? Ai, gente, eu... não dá pra engolir conservadores. Agora vocês estão vendo as armadilhas do conservadorismo, como você conversar, ler coisas de conservadores, te colocam numa posição complicada, você vai concordando, você fala sim, 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 não, não, tá errado, não, para, 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 não tente consertar esse mal aí, esse mal não tem conserto, você tem que estirpá-lo, derrotá-lo, acabar com ele, não tem como você consertar um pecado, ou você para de pecar, ou você não parou nada, né? Não tem meio termo, desculpa, fiquei puta lendo isso aqui, estou completamente desgostosa, nem sei se eu continuo, já não quero mais nada, eu quero dormir, sabe? Perdi a vontade aqui. ok, mais uma, só mais uma, não aguento mais, que horas são? Uma, ah não, dá tempo ainda, estou pensando aqui, já estou três horas gravando o programa de tão, tão, azeda que eu fiquei com esse texto, sorry, next, vamos para o próximo, vamos lá, esse daqui, da gazeta, da gazeta, do povo, é meu nome favorito, vou montar um jornal paródia, gazeta do povo, as origens liberais do ouquismo, vamos ver aqui se o Patrick Denin, 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 estou procurando quem é este cara, que eu não sei quem é, eu li o texto, mas não sei quem aqui é o cara, é um teórico político, autor intelectual público americano, professor de ciência política na Universidade de Notre Dame, em 2018, ganhou um destaque na publicação do seu livro, Why Liberalism Failed, porque o liberalismo falhou, você quer consertar o liberalismo, meu querido, quer? Estou já com, já estou aqui com a cordinha na mão, vou te pendurar, tá, e tem outros livros, Regime Change, Democratic Faith, The Odds of Political Theory, que mais? Ah, isso porque o liberalismo falhou, tem, tem tradução, será que eu tenho esse livro aqui, não li? É bem capaz, é bem capaz, hum, muito bem, pô, esse daqui é interessante, hein? Ó, tem um livro aqui, vamos, vamos ver aqui, ó, que é o Democratic Faith, ó, o americano, o americano, Herbert Crowley, escreveu, para o bem ou para o mal, a democracia não pode ser dissociada de uma aspiração à perfeição humana, e aqui ele descreve o livro, a fé democrática é ao mesmo tempo uma análise incisiva, e uma crítica poderosa desse pressuposto subjacente, que informa a teoria democrática, Patrick Denin, argumenta que, entre os mais fervorosos defensores da democracia, existe uma crença frequentemente expressa na necessidade de transformar os seres humanos, a fim de reconciliar a realidade, por vezes decepcionante do interesse próprio humano, com um ideal democrático de compromisso altruísta. Este impulso transformador é frequentemente expresso em linguagem religiosa, tal como a necessidade de redenção política, isso é ainda mais surpreendente, dada a frequente condenação da crença religiosa tradicional, que informa a fé democrática. Ao mesmo tempo, por que tantas vezes esse ideal democrático não se materializa? A fé democrática é frequentemente sujeita a uma forma particularmente intensa de decepção. Um ciclo de fé e desilusão que se reforça mutualmente, é frequentemente exibido por aqueles que professam uma fé democrática, na verdade, pondo em perigo os compromissos democráticos devido ao cinismo dos seus antigos apoiantes mais fervorosos. Denin argumenta que a democracia é mal servida por tal fé. Em vez disso, propõe uma forma de realismo democrático, já estou dando o nome corda, que reconhece a democracia não como um regime com aspirações à perfeição, mas que justifica a democracia como um regime mais apropriado, apropriado para humanos imperfeitos. Se a fé democrática aspira à transformação, o realismo democrático insiste na importância central da humanidade, da esperança e da caridade. Amigo, você está subvertendo aí várias coisas. Já pendurei a cordinha aqui na árvore. Vamos pular? Vamos, vem aqui já. Deu no tamanho do seu pescocinho. Ok? I hate the Antichrist. I hate the Antichrist. Meu Deus, qual que é a dificuldade desses caras, sabe? I hate gatekeepers. Então, vamos ver o que este carinha entende como as origens liberais do ouquismo. E vamos ver, ao final, se ele faz aquela pataquada que o bispo fez, tentando incluir o ouquismo aqui, né? Consertar o ouquismo. Tipo, gente, vocês não estão fazendo certo. Deixa que eu faço. Sendo que, no primeiro lugar, foi o ouquismo que roubou a doutrina social católica e deturpou tudo e bagunçou tudo, justamente pra você não ser caridoso, pra você não exercer a caridade, e sim você exercer a doação pra ONGs que salvam formigas. Puta que pariu, sabe? Desculpa o palavrão. Hoje, não tem criança em casa, tá todo mundo na escola. Então, eu posso ficar pé da vida aqui, ok? Let's go. Algumas semanas atrás... Ah, não, não gosto de historinha, não. Eu odeio, eu odeio, odeio historinha. Seja objetivo, vamos lá. Não vou ler o começo, não vou ler o começo. Pulando aqui. Os tópicos abordados variavam aí, desse podcast que ele tava ouvindo. Mas a questão central era se nós, norte-americanos e ocidentais em geral, gozávamos de liberdade de mais ou de menos. Minha posição era que muitas das nossas graves patologias, tão sociais como econômicas, têm origem em má liberdade de mais, em boa liberdade de menos. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu pendurei esse cara, hein? Isso é, liberalismo demais e pouca liberdade clássica e cristã. Vamos ver ao longo do artigo. Brad Stevens, obviamente, quem faz podcast, né? Tomou a posição oposta. Em alguns casos, houve questões concretas ligadas às políticas públicas. Um dos assuntos em que isso veio à tona foi se o governo deveria apoiar a formação de famílias, encorajando casamento e a procriação por meio de auxílio financeiro público, amparado pela força da lei. Stevens defendeu que, desde que ninguém impedisse o trem de casar e ter filhos, a gente era livre o bastante e não havia necessidade especial de apoio do governo. Sua posição era reminiscência de uma observação de Anatoly France, não sei, levemente alterada. A lei, em seu silêncio majestoso, deixa os ricos e os pobres dormirem debaixo das pontes, mendigarem nas ruas e roubar pão. Tá muito enrolado isso. Já estou detestando. Vou tentar continuar aqui. Para o pós-liberal, a escolha é genuína e, além disso, o encorajamento a fazer melhor escolha e exige pensar além do interesse próprio individual, não pode existir na ausência de um vasto apoio público, cívico e familiar. Argumentei que, ademais, a ordem pública tem interesse em encorajar a formação de famílias com crianças e não só porque uma nação procura fomentar condições gerativas das futuras gerações. Gente, essa tradução está pior que o Google, hein? Olha, o Roseta do Povo aqui realmente está cagado, hein? Está cagado. Parece que foi feito por inteligência artificial isso aqui. Está muito ruim. Eu estou quase desistindo. Vou ao ponto que interessa, porque eu não estou aguentando, não. Vamos lá. Para o Brett Stephens, o wouquismo progressista é um desvio do bom e velho liberalismo. O que tem que mostrar a ambos e a audiência dela foi que os elementos do wouquismo não surgem de alguma filosofia sucessora como o marxismo cultural, como a maioria dos liberais clássicos pretende. Em vez disso, é o desdobramento natural e até inevitável da transgressão, a característica central do liberalismo. Nada revelou mais essa diferença do que um breve debate entre o Stephens e eu quanto ao entendimento de que se deve ter do legado de John Stuart Mill. Ah, então... Eu até mostrei ontem, né? Naquela imagem lá, que eu sempre trago, eu sempre perco, nessa daqui, ó, né? Depois da ruptura, nós temos ali o liberalismo, certo? O nome do Mill não está aqui, né? Não está aqui, mas pode colocar ele junto aqui, ó. Ok? Então, ok. Essa parte aqui faz sentido, viu? Certo, beleza. Ó, Stephen citou sobre a liberdade de Mill como o texto que exemplificava a sua posição. As pessoas deveriam ser tão livres quanto possível, desde que não causassem dano a ninguém no exercício de sua liberdade. Eu, por outro lado, defendi que o argumento de Mill contém o núcleo da própria ideologia progressista liberal, que hoje emergiu como o alquismo. No frigir dos ovos, Mill não defende a liberdade como um bem em si mesmo, senão como um meio para o progresso. O título do livro deveria ser Sobre o progresso ou Como a liberdade leva ao progresso. A resposta, destruindo a tradição e derrubando uma ordem conservadora moldada em defesa de gente comum em prol de uma ordem revolucionária que favorece uns poucos. Meu amigo, o conservadorismo é o outro braço disso daqui também, né? Então, é... Não pode nem fazer piadinha, né? Brother from another mother, porque é tudo da mesma mãe mesmo, né? E ali ele diz que a sociedade que Mill procura criar acima de tudo é a que encoraja os indivíduos transgressores a se libertarem das normas sociais, culturais e tradicionais. Ele pega o bastão liberal onde Locke o deixara, tendo conseguido criar ordens políticas liberais que assegurassem direitos individuais. A questão de Mill era que tais direitos seriam inúteis a menos que as pessoas fossem libertadas daquilo que chamava de despotismo do costume. O principal propósito de sobre a liberdade não é assegurar a liberdade política, mas a liberdade social, uma liberdade que exigia o desmantelamento dos costumes da tradição. Isso era especialmente necessário para não conformistas, pessoas que queriam desdenhar das formas e das normas que governam a maior parte da vida cotidiana. Entre os despotismos que detêm ou não, né? Os... Não, desculpa. Que detêm os não conformistas podemos ver claramente hoje os seguintes. A expectativa de que a gente venha a casar e ter filhos em algum ponto do começo da vida adulta e ser membro duradouro de alguma congregação religiosa e a conduzir a si própria com bom comportamento e decência. Uma vez liberta a gente, Mill argumentava o genuíno propósito da liberdade poderia emergir, o progresso. Enquanto a gente não estivesse suficientemente liberta do despotismo, do costume... Eu não vou conseguir falar essa palavra de primeira, tá? Enrosca mesmo. O progresso seria obstado. Enquanto os não conformistas fossem impedidos de se meterem em experimentos da vida, as sociedades tenderiam a se replicar. As tradições passariam de uma geração para outra. A maioria das sociedades, escreveu ele, não tinha nenhuma história, propriamente falando. Isso é, as coisas aconteceram dia após dia, mas não havia nenhuma trajetória progressiva rumo à história. Só quando o padrão social trocasse a tradição pelo experimentalismo teria, sim, início uma história apropriada e progressista. Por essa razão, Mill temia que os muitos, né, fossem o maior perigo para a liberdade genuína. Sempre era um obstáculo conservador contra o progresso genuíno. Mill era pródigo em suas críticas aos conservadores, chamando-os notariamente de partido estúpido e argumentando em prol de votos plurais que iriam aumentar a quantidade de graus educacionais alcançados por um indivíduo. E ele continua, né, o que os liberais clássicos como Brad Stephens e Barry Weiss abominam nos progressistas é o seu autoritarismo. Quão peculiar e revelador que Brad Stephens tenha elogiado uma obra intitulada sobre a liberdade, aparentemente sem se dar conta de que os herdeiros de Mill haveriam de condenar a gente atrasada como uma cesta de deploráveis e uns agarrados às bíblias. tais liberdades desculpa, tais liberais acreditam que podem pôr o gênio despótico de volta na garrafa definindo a liberdade limitada. Isso também é algo que Mill queria, uma posição que levou a um clamor por despotismo sobre a peble ignorada. O que escapa líderes intelectuais aparentemente instruídos como Brad Stephens é o fato inconveniente de que foram os frutos de sua própria filosofia que liberaram o déspota interior do liberalismo. Só uma ordem pós-liberal pode renovar o ensinamento de um tipo melhor de liberdade. Puta, ler liberal é um lixo, é um lixo. Porque o cara gira, gira, gira e acaba fazendo o quê? Liberalismo. Ai, ai, ai. Ou seja, o que ele falou ali no começo, não, não sei o quê, liberdade clássica, cristã, ele deve ser protestante pelo que estou entendendo aqui. Então, esse artigo aqui também, ele traz um nome importante, né, do Stuart Mill, ok, ponto positivo para isso. Temos mais um material aqui de mais uma origem do ouquismo. Mas a conclusão é sempre cagada. Sempre cagada. Último artigo? Será? Será que é o último artigo? Vamos ver o horário. Dá tempinho para mais um. Esse aqui pela Sulean, nome esquisito. Nome esquisito, mas nós iremos ler. Vou colocar na tela para vocês mais uma vez aqui para podermos continuar este programa. Já não sei se é maravilhoso. Vamos, vamos lá. Muito bem. Esse artigo, ele traz aqui, ok, a pergunta, né, o cabo de guerra pelo termo ouquismo está tendo cabo de guerra, como foi falado em outros artigos também, olha. Enquanto escrevo, ah, não, não gosto de historinha, mas tudo bem, essa aqui é bem curta. No início de 2023, é impossível falar sobre o ouquismo sem falar sobre as opiniões políticas daqueles que usam o termo, porque ele se tornou repleto de conotações concorrentes. usado em particular pela direita política dos Estados Unidos é praticamente uma palavra de quatro letras, que o woke, né, no caso. No dia em que pesquisei o ouquismo no Google, o maior sucesso, né, do resultado, foi um artigo intitulado o ouquismo é um culto cruel e perigoso. Esse daqui eu tinha separado, ah, por que eu não li esse daqui ontem? Eu separei do Independent Institute. Ah, que vacilada que eu dei, dei uma vacilada. Esse outro é do Victor Davis Hanson, tá? Esse artigo aqui é de uma esquerdista, tá? É bom deixar bem esclarecido, acho que dá pra perceber, né? É uma crítica ao artigo, então, do outro cara lá, do Victor Hanson. e ela continua assim, ó, o ouquismo é um culto cruel e perigoso, do historiador Victor David Hanson. Ele pinta o ouquismo como equivalente moderno do jacobinismo, referindo-se ao período mais sangrento e radical da Revolução Francesa, conhecido como o reinado do terror, que inclusive foi, e foi besteira minha mesmo, eu esqueci, tá, gente, de ler esse artigo, porque a capa que eu fiz, né, a thumbnail que eu usei, foi justamente uma imagem da Revolução Francesa, porque eu ia falar desse artigo, escapou, foi muito material, e um dia só minha cabecinha fritou. E aqui, ela continua, para os seus adversários, é uma ideologia extremista de esquerda, com o governo da multidão a ditar quem mantém ou perde a cabeça. Hanson faz comparações com o pequeno livro vermelho de mal e guardas vermelhos perseguindo o contra-revolucionário. Alguns até declaram guerra a ele. entre estes estão dois dos seus detratores mais influentes, o governador da Flórida, o Ron DeSantis, né, que aprovou a lei lá, Stop Walk, e, olha, coloca aqui o Elon Musk, aos seus olhos, Walk é inimigo avançado a ser morto ou um vírus desenfreado a ser exterminado. Ao vencer a reeleição em novembro, DeSantis declarou, a Flórida é onde o Walk vai morrer, e o Musk, o vírus da mente de Walk, é derrotado, ou nada mais importa. E aqui a gente tem os liberais clássicos que falam assim, não, gente, o Walk não é isso, deixa que eu trabalho no Walkismo. O liberalismo, ele não pode ter esse braço aí, nós vamos cortar esse bracinho e a árvore vai continuar subindo rumo ao liberalismo que nós queremos. Basicamente é isso, tá? E aqui, como toda boa esquerdista, ela traz a palavra Walk como sendo um vernáculo afro-americano, já falei disso ontem também, aquela historinha pra boi dormir. E ela até coloca aqui a timeline do diálogo público, né, sobre Walk, começou em 2012, quando a cantora de R&B em Soul, a Erika Badu, fez lá uma hashtag Stay Walk, tá? e até uma matéria da Economist fez a cobertura disso. Aí ela coloca em 2014 Black Lives Matter, o Stay Walk virando um meme em 2015, em 2017, entrou aí na sociedade do dialeto americano, na sociedade americana, né, de dialetos, etc, e tal, entrou a gíria Walk, né, oficialmente. Outro jornalista negro, Sam Sanders, faz aí um apelo, né, to put walk to sleep, argumentando que a autenticidade se perdeu e foi, assim, overuse, é tipo, usada demais por liberais brancos e homens de negócio, e não tinha mais sentido a palavra. Em 2020, o termo virou pejorativo, e essa é uma data que outros também destacam, né, que foi quando o termo perdeu o sentido e se tornou pejorativo em 2020, aí ele coloca lá também o Trump prometendo acabar com a cultura Walk, em 2022, então, ela traz aí o One Descentes com sua lei Stop Walk Act, certo? E nós temos aqui, críticas do Walkismo da esquerda, então, ela volta a fazer aquela, aquele destaque que eu falei pra vocês do Sam Sanders, né, inclusive, ele apontou uma paródia do Star Night Live de 2017, em que eles fazem uma sketch sobre, sobre jeans, um negócio assim, tipo, um jeans Walk, sem tamanho, sem forma, sem gênero, tipo, era a paródia lá do momento por causa do termo, esse daqui, eu vou até parar agora porque é mais um artigo de opinião dela, chorando, né, chorando sobre a matéria desse cara aqui, que era a matéria que eu queria ler pra vocês, eu acabei deixando, ficou pra depois, perdemos, perdemos, então, vamos a ela, tá, eu sei que o programa tá um pouco longo, acontece, mas aqui tem um ponto interessante, que era justamente o que eu queria destacar pra vocês, mais uma vez, então, o uquismo é um culto cruel e perigoso, a lógica natural do uquismo é destruir as vidas das pessoas de ambos os gêneros, de todas as raças, e se necessário, de pessoas de todas as idades, tudo para alavancar uma agenda ideológica que de uma outra forma seria impraticável, e aqui ele coloca até, né, aqui ó, uma foto meio cringe aqui, né, bom, ele diz o seguinte, o uquismo foi descrito pelos seus críticos como o uso onipresente da raça e em menor medida do gênero para substituir a meritocracia, que é uma farsa, ao meu ver, já está errada aqui, mas dentro do contexto deles, ok, faz sentido, e assim garantir a igualdade de resultados, faz sentido dentro do contexto deles, como eu falei, o que se segue da implementação dessa ideologia são ações reparatórias para recompensar os do presente, espiando as injustiças cometidas a outros no passado, alguns veem isso como uma atualização dos modismos culturais do marxismo dos anos 60, outros zombam dizendo que se trata apenas de um regresso politicamente correto ao estilo dos anos 80, um número ainda maior de pessoas vê-o como sucessor lógico das obsessões raciais de classe, de gênero, do tipo aí dos anos 90, embora com um toque jacobino, soviético e maoísta, mais estridente, mais perigoso. A histeria do ouquismo também convida as comparações com os julgamentos das bruxas de Salem e do macarthismo, macarthismo, mais fácil assim, né? Mas poucos descrevem o ouquismo como um credo cruel que ele é. A lógica natural do ouquismo é destruir as vidas de pessoas de ambos os gêneros, destrói inimigos e amigos, seja ao alimentar o ódio impulsionado pelos meios de comunicação social contra Donald Trump, que ele entra na parte política ou a falsa deificação do desastre que é agora Joe Biden. Então aqui ele vai bem para a parte política, né? Ele fala das vítimas do ouquismo, né? O financiamento da aplicação da lei e a difamação da polícia resultam em inúmeros recordes de assassinatos em 12 cidades dos Estados Unidos. Sem muito medo de prisão, acusação, condenação, encarceramento, criminosos de carreiras violentas, encorajados durante o ano passado, roubar, agredir, matar inocentes. O que ele faz, né? E os culpados são acadêmicos de elite, ativistas e bilionários como Jorge Soros que não foram tocados pelo que criaram. E ele continua, ó. E o que nossos líderes eleitos fizeram em resposta? O governador Gavin Nelson pediu desculpas por usar a palavra insensível gangues para descrever aqueles que saqueiam e destroem aí os lugares. então notem que ele vai muito para a parte política, ok? Bom, aqui ele faz uma explicação sobre que o movimento está sempre em busca de alvos para serem cancelados. Ele faz também uma crítica aos defensores verdes, né? Os justiceiros verdes que são lá o pessoal envolvido na parte E da ESG, né? Environmental. E ele diz que poder não equidade é o crédito. Em suma, o holquismo não tem a ver com bondade, igualdade, justiça ou moralidade. É a agenda de poder da elite de todas as raças. Por diferentes razões, eles manipulam o jogo em seu próprio interesse sem se preocupar com quem sofre. Eu colocaria alguns vários parênteses aqui nessa palavra elite, né? Os brancos ricos, olha só, ele não desvendou o mistério. Cobre alma está perdido, os brancos ricos presumem que possuem o dinheiro a influência as habilidades de networking as conexões para contornar as regras de exclusão que estabelecem para os outros. Para eles, raramente a custos, mas eles obtêm aparentemente ganho psicológico ao se sentir espiritualmente superiores quando dirigem um Range Rover. Eles ficam entusiasmados com a sensação de poder que exercem para arquitetar a vida de milhões de pessoas consideradas menos importantes do que eles. Ah, esses brancos são mesmo, né? Branco. Usando o homo, né? Comprar o homo, fica branco. E na medida em que se sente culpado pelo seu próprio monopólio de riqueza e lazer, esse remorso superficial e transitório é aliviado pelo cuidado abstrato com o outro. Cara, ele não poderia estar mais errado. Cara, ele está muito errado. Isso daqui é o que eles tentam empurrar para a casta baixa, entendeu? Isso é o que eles tentam empurrar para a sociedade como um todo. Nós aqui que estamos apenas sendo os NPCs nessa vida. Então, os NPCs do mundo que tem que ter esse sentimento, a elite que o cara até agora não conseguiu identificar quem é, né? É só dar uma cheiradinha que você pega aí, né? O fedor, o mau odor dessa elite, o cara está totalmente perdido. Então, mais uma vez, está vendo como é difícil você ver realmente alguém explicando com uma objetividade com a verdade e com a verdade o que é o ouquismo. Até aquela pessoa que você fala assim, pô, mas isso aqui é muito inteligente, deixa eu ler. O cara vai deixar uma falha. É isso que eu estou tentando evitar. Por isso que eu falei, não é direito eu ficar fazendo vários time shocks aqui desse jeito caótico que eu faço, lendo e ficando puta no meu programa. Não, eu preciso colocar em slides, eu preciso organizar cronologicamente, eu preciso fazer um especial com isso. E foi uma decisão que eu tomei ontem justamente por esse balaio de gato de artigos e opiniões e visões e tudo diferente, livros, mais livros, mais livros. E ninguém chega no ponto principal. Ninguém consegue explicar para você realmente por que o ouquismo existe, né? Por quê? Tá, mas tem origem filosófica, certo? Mas e antes disso? E antes disso? E antes disso? Alguns foram até mais longe do que eu esperava, ponto positivo. Mas aí o cara quando vai explicar, ele deixa de fora uma parte importante. Não pode acontecer isso. Ou temos ali uma explicação definitiva e completa ou não temos nada, temos só mais uma confusão, mais caos, que é exatamente o que eles querem. Você fica perdido, não sabe a raiz do problema, aí você não consegue resolver. Você vai sempre tentando achar soluções temporárias, curtas, né? De curto prazo, que você pense que ela vai durar muito tempo, trocou de governo, voltou, pior, né? Parece que estava bom e depois ficou ruim, agora piorou, sabe? É basicamente isso. Então aqui, mais um que não está entendendo patavilhas do que está acontecendo. E é o tiozinho, o Victor Dave Hanson, é membro sênior aí da Hoover Institution, da Universidade de Stanford, membro do Conselho Consultivo do Independence Institute, que eu estou lendo aqui o artigo dele e do seu jornal trimestral, The Independent Review, a Journal of Political Economy. O tiozinho está mais perdido que não sei o quê. Ai, ai, ai. Eu quero ver nos comentários se o pessoal está criticando o tio. Se alguém pegou aqui. Se alguém sacou. Né? Vamos ver. Fala assim, isso, olha. É isso mesmo. Esse aqui concordou. Esse aqui concordou. Tá. Ih, rapaz. Tem um pouco esquisito aqui. Olha lá os comentários, ó. Eita, nós. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ok. Ok. O que mais que a gente tem? Ó, ele tá falando. Ó, um aqui. Olha aqui, ó. Falando sobre gnosticismo. Eu acho que esse aqui leu o artigo do Fezer, hein? Tá com o cara. Tá com o cara. Tá com o cara. Quem mais? Vamos ver. Um já tá meio puto com ele. Esse cara aqui, esse Max, tá comentando em tudo, hein? O cara está animado. Está animado. Será que ninguém pegou ali com sutileza que o o autor bagunçou tudo? Ninguém vai falar sobre um detalhe gritante o elefante na sala? Não, não. Depois falam que brasileiro é burro, né? Então, americano é o quê, meu amigo? Americano é o quê? É burro também. O sistema de ensino lá é uma porcaria. É uma porcaria. Olha, nós, eu separei mais um aqui do National Catholic Register. Agora acertei na pronúncia. De um arcebispo. O nome dele é José Gomes, mas ele é de Los Angeles, tá certo? Em que ele faz um texto de um discurso, de um vídeo, né? Proferido pelo arcebispo, desculpa, é o arcebispo, José Gomes, no Congresso Católico aí em Madri, na Espanha. E eu quero só ver se tem algum traço aqui ou qualquer coisa, né? De sobriedade, de verdade, se o cara pegou ali o que é o alquismo. Farei isso rapidamente, tá? Dessa vez, porque nós já estamos aí chegando no final do programa e eu quero deixar realmente essa bagunça aqui pra vocês e pra vocês pensarem o seguinte, ok, Ju, agora arruma essa zona aí, né? Claro que eu não vou arrumar sozinha pedir ajuda do Pontes, porque tem, eu sei muito bem que não conseguiria dominar tópicos como filosofia, economia, mercado, isso daí eu não consigo. Eu consigo fazer uma pesquisa razoável pra vocês e organizar essa pesquisa. Isso eu consigo e é o que eu pretendo fazer, apresentar um produto bem explicativo, bem organizado, bem claro, objetivo, pra assim nós podemos traçar toda a história do alquismo do início ao fim e ainda projetar o que vai ser o futuro dessa agenda. É isso que eu pretendo com o especial do alquismo, tá certo? E lógico, eu não vou fazer leitura desses artigos lá, por isso que eu estou fazendo a leitura aqui pra vocês, ok? Aqui ele tá falando quem, a igreja está enfrentando ali problemas, certo? E os acontecimentos, ele fala de um movimento global de secularização e descristianização, ele fala do impacto da pandemia na época, e ali ele entra no tópico, olha, surgiu nos nossos países uma classe de liderança, de elite, que tem pouco interesse na religião e nenhuma ligação real com as nações em que vive ou com as tradições ou culturas locais. Esse grupo que está no comando das empresas, dos governos, das universidades, dos meios de comunicação e dos estabelecimentos culturais e profissionais, quer estabelecer o que poderíamos chamar de uma civilização global construída sobre uma economia de consumo e guiada pela ciência, pela tecnologia, pelos valores humanitários e ideias tecnocráticas sobre a organização da sociedade. Nessa visão de mundo da elite, não há necessidade de sistema de crenças e religiões antiquados. Na verdade, na sua opinião, a religião, especialmente o cristianismo, apenas atrapalha a sociedade que esperam construir. É importante lembrar disso. Na prática, como salientar os nossos papas, secularização significa descristianização. Há anos que tem havido um esforço deliberado na Europa e na América para apagar as raízes cristãs da sociedade e suprimir quaisquer influências cristãs remanescentes. No seu programa para este congresso, você alude ao cancelamento da cultura e ao politicamente correto. E reconhecemos que muitas vezes o que está a ser cancelado e corrigido são perspectivas enraizadas nas crenças cristãs sobre a vida humana e a pessoa humana, sobre o casamento, a família e muito mais. Na nossa sociedade, na minha, o espaço que a igreja e os cristãos crentes podem ocupar está diminuindo. As instituições religiosas, as empresas pertencentes a cristãos estão cada vez mais, são cada vez mais desafiadas e assediadas. o mesmo se aplica aos cristãos que trabalham na educação, na saúde, no governo e em outros setores. Diz que manter certas crenças cristãs é uma ameaça às liberdades e mesmo à segurança de outros grupos na nossa sociedade. Mais um ponto de contexto. Todos notamos as dramáticas mudanças sociais nas nossas sociedades com a chegada, ele diz aqui, do coronavírus. Era por causa de pandemia até compreensível ter incluído isso aqui. Bom, os novos movimentos sociais e ideologias de que falamos hoje foram semeados e preparados durante muitos anos nas nossas universidades e instituições culturais. Mas, com a tensão e o medo causados pela pandemia e pelo isolamento social e com o assassinato de um homem negro desarmado por um policial branco e os protestos se seguiram aí nas nossas cidades, esses movimentos foram plenamente desencadeados à vontade. Esse contexto é importante para compreender a nossa situação nos Estados Unidos. O nome George Floyd agora é conhecido mundialmente, mas isso acontece porque para muitas pessoas no meu país, incluindo eu, a sua tragédia tornou-se um lembrete claro de que a desigualdade racial e econômica ainda está profundamente enraizada na nossa sociedade. Já está ficando esquisito. Precisamos ter em mente essa realidade de desigualdade, porque nesses movimentos de que estamos falando fazem parte de uma discussão mais ampla, uma discussão que é absolutamente essencial, sobre como construir uma sociedade americana que expanda oportunidades para todos, independentemente da cor de sua pele ou de onde vieram, da sua origem, status econômico. Aqui está a minha tese. Ufa, chegamos. Pensei que o cara já ia virar um Júlio Lancelote aqui já. Já estou. Ô, Sérgio, Júlio Lancelote. Aqui está a minha tese. Acredito que a melhor forma de a igreja compreender os novos movimentos de justiça social é compreendê-los como pseudo-religiões e até como substitutos e rivais das crenças cristãs tradicionais. Isso aqui ele acertou. Com o colapso da cosmovisão Are you ready, kids? Vocês estão preparados? Diz que sim. Diz que sim. Eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo. Que vontade de quebrar isso aqui e tudo mais. Eu não posso. Não trabalho. Não tem dinheiro. Vou comprar de novo, né? Com o colapso da cosmovisão judaico-cristã e a ascensão do secularismo Bicho Me ajuda a te ajudar o Julio Lancelote americano Me ajuda a te ajudar meu filho Assim, fica Desculpa arcebispo aí com todo respeito Não dá, né? Come on Eu estou arranhando a minha cara mas é de felicidade Eu sou uma pessoa alegre e contente Os sistemas de crenças políticas baseados na justiça social ou na identidade pessoal passaram a preencher o espaço que a crença e a prática cristãs ocupavam outrora Isso aqui está certo Mas para que tem que enfiar judaico-cristã gatekeeper? Why? Não faz isso não, menino Seja qual for o nome que chamamos a esses movimentos Justiça social o wokeismo política de identidade interseccionalidade ideologia sucessora Eles afirmam oferecer o que a religião proporciona Ele entendeu e aqui está uma amostra daquilo que nós falamos no artigo anterior de dar um nome ou negar um nome Vocês lembram? Eles fornecem às pessoas uma explicação para os eventos e condições do mundo Eles oferecem um sentido de significado um propósito da vida e o sentimento de pertencer a uma comunidade Mais do que isso tal como o cristianismo esses novos movimentos contam a sua própria história de salvação Como assim a sua própria história de salvação? O cristianismo conta a sua própria história de salvação? O cristianismo conta a verdade Mostra a verdade É detentor da verdade Come on, cara Não dá, hein Isso aqui está feio Para te explicar o que quero dizer deixe-me tentar comparar brevemente a história cristã com o que poderíamos chamar de história do wokeismo ou história da justiça social Vamos lá A história cristã na sua forma mais simples é mais ou menos assim Catecismo 101 Somos criados à imagem de Deus e chamados a uma vida abençoada em união com ele e com o próximo A vida humana tem E agora que eu acho que está errada a tradução aqui Depois eu olho isso daqui Estou sem tempo Vamos Não, eu vou olhar senão fica ruim se a gente não entender mas a tradução está errada Peraí Voltei Fui lá conferir Se não, não Não quero falar besteira Fica ruim Se não falo o termo certo A vida humana tem um telos que é dado por Deus Uma intenção e uma direção Através do nosso pecado estamos alienados de Deus e um dos outros e vivemos à sombra da nossa própria morte Pela misericórdia de Deus e pelo seu amor por cada um de nós somos salvos através da morte e ressurreição de Jesus Cristo Jesus reconcilia-nos com Deus e com o próximo dá-nos a graça de sermos transformados a sua imagem e chama-nos a segui-lo na fé amando a Deus e ao próximo trabalhando para construir o seu reino na terra todos na esperança confiante de que iremos ter a vida eterna com ele no mundo vindouro Essa é a história cristã e agora mais do que nunca a igreja e cada católico precisam de conhecer essa história e proclamá-la em toda a sua beleza e verdade Precisamos fazer isso porque hoje há outra história por aí uma narrativa rival de salvação que ouvimos ser contada nos meios de comunicação social e nas nossas instituições pelos novos movimentos de justiça social o que poderíamos chamar de história do woukismo e é mais ou menos assim não podemos saber de onde viemos mas temos consciência de que temos interesses em comum com aqueles que partilham a nossa cor de pele ou a nossa posição na sociedade também estamos dolorosamente conscientes de que o nosso grupo está sofrendo e é alienado sem ser culpa nossa a culpa a causa da nossa infelicidade é que somos vítimas da opressão por parte de outros grupos da sociedade somos libertados encontramos a redenção através da nossa luta constante contra os nossos opressores travando uma batalha pelo poder político e cultural em nome da criação de uma sociedade de equidade claramente essa é uma narrativa poderosa e atraente para milhões de pessoas na sociedade americana e nas sociedades de todo o ocidente na verdade muitas das principais empresas universidades até escolas públicas da américa estão a promover estão promovendo ensinando ativamente essa visão essa história tira a sua força da simplicidade das suas explicações o mundo está dividido em inocentes e vítimas aliados e adversários mas essa narrativa também é atraente porque como disse anteriormente responde às necessidades e ao sofrimento humano real reais as pessoas estão sofrendo sentidos indiscriminadas excluídas das oportunidades da sociedade nunca devemos esquecer isso muitos do que subscrevem esses novos movimentos e sistemas de crença são motivados por intenções nobres ok querem mudar as condições da sociedade que negam aos homens e às mulheres os seus direitos e oportunidades de uma vida boa é claro que todos queremos construir uma sociedade que proporcione igualdade liberdade e dignidade para as nossas pessoas você quer falar fraternidade também não é mesmo o camarada jacobino mas só podemos construir uma sociedade justa com base na verdade sobre Deus e a natureza humana agora vamos lá este tem sido o ensinamento constante da nossa igreja e dos seus papas há quase dois séculos nosso papo emérito Bento XVI advertiu que o eclipse de Deus leva ao eclipse da pessoa humana eles nos disseram repetidas vezes quando nos esquecemos de Deus não vemos mais a imagem de Deus no próximo o papa Francisco defende o mesmo ponto de forma poderosa em fratelli tutti a menos que acreditemos que Deus é o nosso pai não há razão para tratarmos os outros como nossos irmãos e irmãs esse é precisamente o problema aqui as teorias da ideologia e críticas ideologias críticas de hoje são profundamente ateístas negam a alma a dimensão espiritual e transcendem da natureza humana desculpa e transcendente da natureza humana ou pensam que isso é irrelevante para a felicidade humana reduzem o que significa ser humano a qualidades essencialmente físicas a cor da pele sexo noções de gênero a origem étnica ou nossa posição na sociedade não há dúvida de que podemos reconhecer nesses movimentos certos elementos da teologia da libertação eles parecem provir da mesma visão cultural marxista além disso esses movimentos assemelham-se a algumas das heresias que encontramos na história da igreja aqui ele entra no assunto do outro artigo olha que interessante tal como os primeiros maniqueístas esses movimentos veem o mundo com uma luta entre as forças do bem e as forças do mal tal como os gnósticos eles rejeitam a criação e o corpo eles parecem acreditar que os seres humanos podem se tornar tudo o que decidirmos fazer de nós mesmos esses movimentos também são pelagianos acreditando que a redenção pode ser realizada através dos nossos próprios esforços humanos sem Deus e por último observa que esses movimentos são utópicos eles parecem realmente acreditar que podemos criar uma espécie de paraíso na terra uma sociedade perfeitamente justa através dos nossos próprios esforços políticos é tipo um olam arcebispo é tipo um olam por isso que não dá para você colocar coisas tão diferentes contrárias umas às outras como esse judaísmo aí né judaico cristão não faça isso não faça isso mais uma vez meus amigos o que eu quero dizer é o seguinte acredito que é importante que a igreja compreenda envolva esses nossos movimentos novos não nossos ele quer fazer nossos né tipo o meme do perna longa nosso esses novos movimentos não em termos sociais ou políticos mas como substitutos perigosos da verdadeira religião ao negarem Deus esses novos movimentos perderam a verdade sobre a pessoa humana isso explica o seu extremismo e a sua abordagem dura intransigente implacável da política e do ponto de vista do evangelho porque esses movimentos negam a pessoa humana por mais bem intencionados que sejam não podem promover o autêntico florescimento humano na verdade como estamos a testemunhar no meu país nos Estados Unidos esses movimentos estritamente seculares estão causando novas formas de divisão social discriminação intolerância e justiça e aqui ele dá uma sugestão o que dá pra ser feito isso me leva ao meu conjunto final de reflexões a questão é o que deve ser feito como deverá a igreja responder esses novos movimentos seculares da mudança social isso aqui é importante é como se fosse a voz do Papa Francisco dando uma palestra porque o cara aqui está completamente fechado com o Francisco então dá pra perceber com o Papa Francisco dá pra perceber que ele é quase um porta-voz aqui minha resposta é simples precisamos proclamar Jesus Cristo corajosamente e criativamente precisamos contar a nossa história de salvação de uma nova maneira com caridade e confiança sem medo essa é a missão da igreja em todas as épocas e em todos os momentos culturais não devemos ser intimidados por essas novas religiões de justiça social e identidade política o evangelho continua a ser a força mais poderosa para a mudança social que o mundo já viu e a igreja tem sido antirracista desde o início todos estão incluídos em sua mensagem de salvação Jesus Cristo veio anunciar a nova criação o novo homem a nova mulher dotados de poder para se tornarem filhos de Deus renovados a imagem do seu criador Jesus ensinou-nos a conhecer e amar a Deus como nosso pai e chamou a sua igreja para levar essas boas novas até os confins da terra para reunir de todas as raças tribos e povos a única família mundial de Deus esse foi o significado do Pentecostes quando homens e mulheres de todas as nações debaixo do véu ouviram o evangelho na sua própria língua nativa isso é o que São Paulo quis dizer quando disse que em Cristo não há judeu ou grego homem ou mulher escravo ou livre é claro que na igreja nem sempre vivemos à altura dos nossos belos princípios nem cumprimos a missão que nos foi dada confiada por Cristo mas o mundo não precisa de uma nova religião secular para substituir o cristianismo é preciso que você e eu sejamos melhores testemunhas melhores cristãos comecemos perdoando amando os sacrificanos pelos outros eliminando os venenos espirituais como ressentimento e inveja pessoalmente encontro inspiração nos santos e nas figuras sagradas da história do meu país nesse momento dirijo-me especialmente à serva de Deus Dorothy Day pra mim ela oferece um testemunho importante de como os católicos podem trabalhar para mudar a nossa ordem social através do desapego radical e do amor pelos pobres baseado nas bem-aventuranças no sermão da montanha e nas obras de misericórdia ela também tinha uma forte noção de que antes de podermos mudar o coração dos outros temos que mudar nós mesmos certas vezes ela disse vejo muito claramente como as pessoas são más eu gostaria de não ver isso assim são meus próprios pecados que me dão tanta clareza mas não posso me preocupar muito com seus pecados e misérias quando tenho tantos dos meus minha oração diária é que Deus amplie tanto meu coração que eu veja todos vocês e viva com todos vocês em seu amor essa atitude que necessitamos nesse momento quando a nossa sociedade está tão polarizada e dividida inspiro-me também no testemunho do venerável Augustus Toulton a história dele é incrível e verdadeiramente americana ele nasceu na escravidão escapou para a liberdade com a mãe e se tornou o primeiro homem negro a ser ordenado sacerdote no meu país o padre Toulton disse uma vez a igreja católica deplora uma dupla escravidão e da mente e a do corpo a da mente e a do corpo ela se esforça para nos libertar de ambos hoje precisamos dessa confiança no poder do evangelho corremos agora o risco de cair no novo tribalismo uma ideia pré-cristã da humanidade dividindo em grupos e facções concorrentes finalmente nessa hora penso que a igreja deve ser uma voz para a consciência individual e a tolerância e precisamos promover maior humildade e realismo sobre a condição humana reconhecer a nossa humanidade comum significa reconhecer a nossa fragilidade comum a verdade é que somos todos pecadores pessoas que querem fazer a coisa certa mas muitas vezes não não o faz e já estamos vendo sinais de um autêntico despertar religioso em curso na América por baixo de toda a controvérsia da nossa política das contínuas nuvens da pandemia que cita bastante a pandemia porque era a época de toda incerteza sobre o rumo que nosso país está a tomar estou confiante de que veremos esse despertar espiritual crescer espalhar-se na próxima década muito bem então essa daqui é a visão do arcebispo Gomes de Los Angeles ok então eu quis trazer mais uma vez vocês viram que está aqui assim lotado de conservadores muitas visões da parte conservadora né inclusive a última do arcebispo em que ele vai desenvolvendo bem a ideia aí dá uma escorregada aí ele continua desenvolvendo bem a ideia aí você percebe que ele também dá outra escorregada então a gente sempre fica preso nisso em que não há total explanação do problema e uma solução razoável né e assim como que eu poderia dizer é tipo direta pra isso tem sempre ali aquela historinha aquele diálogo vamos incorporar vamos modificar não vamos abandonar totalmente não vamos destruir isso afinal você fala mas espera aí se a origem tem uma raiz podre por que você quer continuar com essa árvore aí no seu jardim amigo arranca logo isso fora se já existe algo e claramente isso está tentando substituir esse algo que é o cristianismo que é a igreja católica que é Cristo por que você quer consertar esse algo e abraçar a parte dele não faz sentido desculpa não faz sentido então espero trazer um pouco mais de sentido pra toda essa discussão no especial que nós vamos preparar tá vou colocar as ideias no papel agora né durante esse mês aí de abril como eu falei tive essa ideia ontem então ela vai estar em desenvolvimento ao longo deste mês pra depois finalmente nós podemos gravar e gravar tudo direitinho com os slides um material de apoio todas as referências e poder fornecer pra vocês esse material pra sim todo mundo fazer uma consulta futura digamos né dessa forma espero que vocês tenham gostado do tema abordado aqui da forma que eu abordei esse tema e das questões que eu estou trazendo assim como a sugestão de um especial sobre o wokeismo com a ajuda do Evandro Pontes que aí entra numa parte técnica cheia de detalhes muita black peel digamos assim eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem bem completo sobre esse assunto e aí você não tem que se preocupar também né ficar aí explorando 500 mil livros que não chegam a lugar nenhum cair na mão de liberal e ficar passando esse nervoso que eu passei aqui hoje então assim eu vou passar o nervoso pra vocês por vocês né não pra vocês por vocês eu irei assumir esta bomba tá certo e montar o conteúdo sobre o wokeismo definitivamente eu não aguento mais topar com sabe dar de frente com esse tipo de visão liberal aí sobre o wokeismo e essas conclusões que você sabe que não vai dar em nada vai só voltar alguns passos atrás pra depois os caras consolidarem ainda mais a ideia e ferrou né a hora que tá consolidada você sabe que é muito mais difícil de derrubar então vamos organizar isso direitinho concorda comigo vão assistir vão assinar é isso que importa tá todo o conteúdo que nós fazemos aqui ele tem que ter essa substância boa né e ter bastante material pra ter um uso bom um uso adequado certo e é isso eu fico por aqui lembrando então que o shockwave stream você pode assinar é só passar o celular aí no QR Code ou clicar no link aqui da descrição mais uma vez vou compartilhar esses links no canal fechado para apoiadores e assinantes que o link é fácil de encontrar tá lá no apoio coletivo mas também no shockwave stream na parte comunidade clicou lá entrou no canal a gente tem bastante gente lá tô bem contente com o movimento muito obrigada aí pela adesão né a nova plataforma tá dando super certo tá tudo organizado bonitinho ó maravilhoso então eu vejo vocês hoje à noite sim porque nós temos o que? nós temos relatório nacional e fiquem espertos porque hoje tem o episódio número 2 lá do Sinheira Nembeira pois é então não dá para perder a programação da rádio só entra lá shockwaveradio.com.br lembrando que todos os links também estão no canal no site lá da shockwave rádio tá bom? eu vejo vocês na próxima e olha tem mais dois temas polêmicos para eu tratar aqui com vocês como eu falei eutanásia e eu quero falar também sobre um problema de hollywood aí que ficou bem bem desmascarado né foi desmascarado aí está em evidência que é o rito de humilhação do que se trata porque que eles estão fazendo isso com os atores eu vou falar sobre isso também no próximo tá em choque é isso muito obrigada até a próxima um beijo para vocês tchau tchau tchau